Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Eu sou o Breno, sou estudante de psicologia da PUC-Minas, estou estagiário aqui no conselho, não sei se eu já faço comissões. O psicologia em foco, ele acontece aqui no conselho toda quarta-feira, e aí a gente sempre procura especificar os temas, então a cada quarta-feira a gente tem uma temática diferente. É um evento que é organizado pelas comissões aqui do CRP, a gente tem aproximadamente duas comissões temáticas, então deem uma olhada, participem, porque é muito importante também. Também queria dar boa noite ao pessoal de casa, que está acompanhando, e agradecer a presença de todo mundo hoje. O próximo psicologia em foco vai acontecer no dia 29 de maio, e tem como tema as novas políticas no campo da saúde mental e as velhas soluções para o sofrimento humano. Esse psicologia de foco de hoje foi organizado pela comissão de psicologia, gênero e diversidade sexual, que é uma comissão que se reúne normalmente na segunda-feira. A próxima reunião vai ser no dia 3 de junho, então anotem, participem, às de 8h30. E também na próxima semana a gente vai ter o CIM Diversidade, que é um outro evento organizado pela comissão também, vai ter a exibição do filme Protagonismo Trans, a mediação vai estar com Dalceira Ferrão e debatedora Ellen. Bom, o tema do psicologia em foco hoje é os múltiplos efeitos da LGBTfobia, aspectos psicológicos e jurídicos, das violências contra a população LGBTI. Eu vou passar a palavra agora para os debatedores, e posteriormente teremos rodada de perguntas. Então, quem tiver aqui também pode perguntar, o pessoal de casa também pode participar, mandar para a gente as perguntas. Só queria dizer que eu estou imensamente feliz de sair nessa mesa hoje, com essas pessoas que inspiram todos os dias, são pessoas maravilhosas e que agregam muito pela minha formação profissional, pelo meu conhecimento, aprendizado diário. Estou muito feliz mesmo. Os convidados hoje são a Dalceira Ferrão, que é psicóloga, especialista em administração pública, da Fundação João Pinheiro, conselheira e coordenadora das comissões de psicologia, gênero e diversidade sexual e de psicologia e relações étnico-raciais aqui do Conselho. E também Tiago, que é advogado, mestre e doutor em ciência política, é professor substituto do Departamento de Ciências Políticas da UFMG e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. Integra a Frente Autônoma LGBT e o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual. Que tem atuado na STF em prol de reconhecimento dos direitos da população na GBTI. Passa agora a palavra para a Dalceira. Boa noite a todas, a todas as pessoas presentes, o pessoal que está acompanhando em casa também. Eu também estou bem emocionada com essa mesa aqui, porque estar com pessoas também que me inspiram, e que são companheiros de lutas, não só na psicologia, mas na militância LGBT, para mim é uma honra estar falando aqui hoje. Em especial, fazendo menção à nossa atividade de hoje, fazendo referência ao dia 17 de maio, dia internacional de luta contra a LGBTfobia, e que para nós, pessoas LGBTs, é uma data extremamente cara. Então, acho que é importante também ressaltar que esse mês a gente está com as nossas psicologias em focos todos temáticos, com a transversalidade da saúde mental, e hoje falando da interface da população LGBT. Eu fiz uma apresentação também, que com toda certeza eu não seguirei, mas eu vou passando ao longo da minha conversa com vocês para tentar ir me orientando. Então, meu título, Os Múltiplos Efeitos da LGBTfobia, Aspectos Psicológicos e Jurídicos das Violências contra a População LGBTI. Pronto, já desliguei. Meu Deus, eu sou péssima com isso. Vamos lá. Então, acho que é importante contextualizar por que nós da psicologia estamos nos debruçando e falando dessas questões voltadas para a população LGBTI. E aí eu trago, inicio aí, com uma frase do Boa Ventura de Souza Santos, Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. É um grande desafio, né? Para a gente lidar com as nossas diferenças no contexto atual, na conjuntura atual, onde as diversidades estão sendo exterminadas e massacradas. E nós, na psicologia, temos um papel de... Gente, mas só entra pessoas maravilhosas nesse auditório. Tá difícil. A responsabilidade aumenta, né? De mantermos, né? Porque assim, a população LGBTI, ela tem lutado não só para ser quem somos, porque eu também me incluo nessa população, enquanto mulher negra, bissexual, mas também pelo direito de existir, né? Então, de resistir e resistir. Para quem está na norma, parece que o que a gente está falando é exagero, né? É uma retórica. Mas não é. Quem vivencia na pele todos os dias essa diferença e o tanto que ela acaba sendo significativa nas pequenas coisas, as mais complexas, sabe do que eu estou falando. Eu tinha colocado... Gente, eu estou passando. Tá vendo? Eu tinha colocado alguns itens falando um pouco da população, explicando um pouco o que significa LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, transsexuais, intersexuais. Mas eu vou passar essa parte. Quem quiser depois eu mando a apresentação, porque eu estou entendendo que quem minimamente já está aqui já deve, e até por diversas atividades que a gente já esteve aqui, né? Orientando e falando também sobre a temática, que a gente já consiga contextualizar o que vem a ser a população LGBTI. Óbvio que tem as especificidades de cada uma das identidades, de cada uma das letrinhas, que é muito mais do que uma sopa de letrinhas, né? A gente ouve muito que, ah, daqui a pouco vai ter o abecedário inteiro, que tenha, né? Se o abecedário inteiro for necessário para a gente caracterizar toda a nossa diversidade, por que não? Mas eu queria centrar um pouco mais o unicórnio de gênero, que a gente já atualizou daquele biscoito horroroso, né? O unicórnio nos representa muito mais. E aí trazendo essa interlocução entre conceitos que são distintos, mas que conversam entre si, que é o de identidade de gênero, a expressão de gênero e o papel de gênero, do sexo designado ao nascimento, atração sexual, que também pode dizer aí de uma maneira romântica, romântica. Então, assim, os deslobramentos estão cada vez maiores, a complexidade se dando aí também cada vez maior quando se trata e se refere aí do pinó, né? Dessa lógica aí da sexualidade e do gênero, né? Acho que a gente tem conseguido, e a academia tem contribuído muito com isso, de nos auxiliar dando nomes para categorias que vão também identificando grupos e especificidades por essas experiências sociais, relacionais, né? E lembrando que a dimensão afetiva, sexual, das nossas sexualidades, dos nossos gêneros, dos nossos corpos, é uma dimensão essencial na construção da subjetividade humana, né? Então, fingirmos que essa parte da nossa vida ou da nossa experiência não é algo relevante, acaba sendo o maior equívoco, né? E isso, inclusive, é o que nós temos tanto debatido e insistido na importância das discussões nas escolas, né? Que é quando a gente conversa com educadores que dão aulas para a criança, adolescentes, principalmente adolescentes, o que a gente mais ouve, nossa, mas esses meninos, esses meninos estão com a sexualidade exacerbada, eu adoro esse termo, né? Quem nunca, né? Esteve com a sexualidade exacerbada, tem gente que, inclusive, continua, né? E aí a gente fica assim, contendo, fingindo que isso não acontece, que os hormônios não estão ali presentes, ignorando essas primeiras experiências, vivências, né? Como se isso fosse suficiente para que as pessoas, de fato, não existissem, né? E aí eu já começo com uma questão que é o sair ou não sair do armário, né? Lembrando aqui de uma mesa também que o Samuel Silva, psicólogo, que está presente aqui, que também está acima da nossa comissão, esteve, né? Que a gente também bateu uma bola sobre isso, assim. Dos efeitos também da gente sair ou não sair do armário, né? Que, obviamente, tem impactos positivos, né? Nessa reafirmação, nesse entendimento, nesse ciclo também de autoaceitação, né? Da gente compreender as nossas vivências, as nossas experiências, da gente compreender e conseguir dar nome de quem a gente é, do que a gente sente. Mas, por outro lado, também, uma resposta, muitas vezes, que não vem na mesma direção, né? Nem sempre com a mesma acolhida que a gente espera, né? E aí temos também até o questionamento se nós psicólogas e psicólogos devemos nos posicionar de ser ou não LGBTI quando somos, né? Se isso traz efeitos ou não para quem a gente atende. E eu concordo também com o dito pelo Samuca, assim, que eu acho que não tem como deixar essa parte nossa também ser, né? De lado. E não vejo problema algum de nos colocarmos em quanto a essa experiência também. Que não precisa necessariamente ser seguida, né? Acho que já está... Eu imagino que a grande maioria já tem entendido que as sexualidades, elas não são influenciáveis, né? E que a gente pode ir construindo, modificando, se revendo aí constantemente. Isso não se refere só à sexualidade, ao gênero, mas à humanidade, né? Como um todo. E que bom que nós podemos mudar e que nós podemos rever as nossas posições, né? E nós, na psicologia, de fato, temos um papel de escuta e de construção conjunta e nesses processos terapêuticos muito importantes. Porque se nós não acreditarmos nessas mudanças, eu acho que a gente deveria, inclusive, estar trabalhando com outras questões, né? Talvez com máquinas, né? Onde a previsibilidade vai ser muito maior do que das humanidades. Aí eu até coloquei aqui, como e com quem me abrir, né? Porque são perguntas também recorrentes. E é interessante quando essas experiências de quem não saiu do armário, que em geral acaba acontecendo na adolescência, que é quando essas experiências começam a ter uma força maior, e deixa pra isso acontecer de uma maneira mais tardia, seja em relação às sexualidades, seja em relação à construção de gênero, das experiências travestis e trans, por exemplo, o quanto que esse processo ele é mais difícil, né? Então, dar nome pra determinadas situações e experiências, depois de que a sociedade, a minha família, meus amigos já me lêem de uma certa forma, já esperam determinados comportamentos e condutas minhas, já estão acostumados e acostumados com determinadas condutas, é uma desconstrução ainda maior. é possível, obviamente, mas tem um energia, um gasto maior aí nessa construção. E aí eu sempre falo que é importante a gente começar essa saída do armário com aquelas pessoas que a gente confia, né? Pra que, inclusive, nos dê esse respaldo também emocional pra conseguirmos ter aquele suspiro pra enfrentar os momentos que talvez já temos alguns indícios que poderão ser um pouco mais delicados. então uma pessoa de referência, de confiança pra esse primeiro acolhimento. Até coloquei aqui quais estratégias pra recorrer, né? Recorrer pra sair do armário e como lidar com essa não aceitação. E aí eu tenho visto das mais diversas experiências também. Desde o textão no Facebook, eu acho que tem sido hoje uma ferramenta bastante recorrente, né? nessas saídas do armário que já atinge o grosso de uma vez e a gente já tem aqueles feedbacks também de uma grande maioria, já atinge amigo, trabalho, família e outras mídias também, né? A própria conversa pessoalmente, eu acho que o cara a cara também, né? Esse contato direto pessoal também ele tem pontos positivos aí nessa construção e eu pus aqui um outro item, transformar a dor em luta, ressignificar a dor até de um exemplo, um doze, né? Que eu ouvi ao longo desses anos de escuta e de atendimento à população LGBTI que foi uma travesti que passou por uma situação extremamente violenta por um colega na época de infância, né? Ao percebê-la depois já nesse processo de transição tem uma situação extremamente violenta com ela através tentou agredi-la por meio de uma pedrada ela consegue desviar daquela situação e ela pega aquela pedra e faz uma obra artística com aquele objeto que deveria terem causado uma dor e tem sido também muito recorrente pessoas LGBTI nesses processos de se descobrirem começarem também iniciarem também o processo de militância eu falo que principalmente as pessoas trans que a própria existência já é a militância em si a gente vai também descobrindo outras formas entre os nossos pares entre esse pertencimento também de nos conectarmos em alguns momentos entre dores em outros momentos entre alegrias mas de perceber que as nossas experiências não são nada além de experiências possíveis de um casal de mulheres de um casal entre rapazes de casais entre pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras e todas as multiplicidades de arranjos que a gente pode fazer é interessante que quanto mais essa fluidez tenha acontecido mais difícil tem sido da sociedade conseguir acolher essas experiências ela tem se se chocado tem tido um efeito não muito positivo falo também em relação a essa saída do armário que não adianta a gente também precipitar esse momento é importante é importante que a pessoa ela tenha consciência sobre essa saída e uma certa segurança para esse dizer estou aqui também com algumas e alguns representantes do Mães pela Diversidade do Coletivo Mães pela Diversidade presentes aqui e eu escuto muito assim as vezes familiares tirando os entes LGBTs do armário porque as vezes a pessoa fica naquele medo naquele receio e quantas mães já não tiraram seus filhos do armário e acho que é esse processo então também não é precipitar um momento antes da pessoa também se sentir preparada para isso porque isso pode também desencadear processos nessa subjetividade então quem vai avaliar qual é o melhor momento é a própria pessoa as vezes ela dá conta de se afirmar entre os amigos no espaço de trabalho ser acolhida mas com a família vai demorar um tempo um pouco maior e vice-versa então cada pessoa cada história a gente não tem um manualzinho de como sair do armário em 3, 2, 1 cada experiência vai ser única a partir das suas construções e das suas relações para contextualizar um pouco também do porquê de nós estarmos aqui hoje conversando e debatendo sobre esse tema da LGBT e fobia e seus impactos fazer alguns dados eu creio que seja importante então a gente vem percebendo nos últimos anos eu já me li nesse campo há 15 anos e eu tenho visto um aumento crescente da violência contra a nossa população e respostas cada vez mais violentas também na medida que a gente vem se organizando se fortalecendo buscando direitos então tem sido processos bastante difíceis e aí alguns dados 2017 a gente teve 348 pessoas LGBTs assassinadas dentre essas 174 travestis ou trans em Minas Gerais 24 2018 420 pessoas LGBTs assassinadas dentre essas 163 travestis ou trans e já em 2019 nós já temos 141 pessoas LGBTs assassinadas até o dia 17 de maio de semana passada lembrando que esses dados tem sido compilados pelo movimento social LGBT as políticas públicas de segurança elas ainda não dão conta não deram conta de fazer uma política de fato que consiga identificar talvez não vai também tão interessante mas enfim esses dados então a gente tinha alguns dados também da Secretaria Nacional de Direitos Humanos há um tempo atrás que hoje em dia também a gente nem ouve mas não existe mais né o que é lamentável e a gente sabe que esse dado ainda tente a ser muito maior esses são os casos noticiados tanto nas redes e mídias publicizado como também entre militantes pessoas que estão envolvidas na luta LGBT e aí é importante dizer que a população está sendo exterminada pelo fato de ser LGBT eu acho que esse é o tom da conversa as pessoas uma coisa que a gente ouve as pessoas são assassinadas todos os dias mas uma pessoa ser assassinada porque ela é gay porque é lésbica porque é bissexual porque é travesti ou trans eu realmente não consegui entender então coloquei a questão do transfeminicídio né porque as nossas mulheres trans e travestis elas têm sido exterminadas com requintes de crueldade com situações de extrema violência da ordem do insuportável parece que a sociedade não suporta a presença e a diversidade desses corpos e é também importante a gente destacar o recorte racial o recorte financeiro né assim porque tudo isso também vai impactando faz uma diferença ser uma travesti pobre negra da periferia com deficiência ou não né ou ser um cara gay classe média que tem uma aceitação na família ou não né então são marcadores aí que a gente precisa também se debruçar com um pouco mais de cuidado né pra essas análises e aí falar um pouco né do que que vem a ser LGBT e fobia né são atitudes negativas para uma né como uma pessoa devido ao fato dela pertenção a determinado grupo especialmente aqui por conta da sexualidade ou por conta do gênero né dessa construção de gênero acho que é importante também ressaltar que apesar de usarmos uma sigla LGBTI LGBT e fobia estamos falando também de violências específicas né então a violência que uma mulher nésbica vivencia é bem diferente do que um cara gay vivencia do que uma mulher ou um homem bissexual vivenciam do que uma travesti ou um homem trans ou uma mulher transexual ou uma pessoa intersexo então acho que é importante também entender que essas relações elas também passam por experiências próprias né e a gente também pode na conversa aqui destrinchar um pouco melhor mas é um preconceito social que compreende um determinado grupo né e que se consuma vida por meio de uma maneira violenta e que o ódio muitas vezes é essa manifestação maior né o requinte de crueldade de violência e de não possibilidade de expressão dessas experiências é então eu vou dar uma corridinha aqui aqui eu trago algumas das questões né que eu tenho visto mais recorrentes inclusive no atendimento à população LGBT e a saúde mental então violência psicológica física verbal sexual situação de abandono discussão de casa desvalorização pelo fato da pessoa ser LGBT ou TI piadinhas constrangimento o bullying LGBT fóbico né que acontece em um ambiente escolar acadêmico universitário a discriminação em processos seletivos na inserção no mercado de trabalho ou demissões a partir do momento que essas pessoas se apresentam nessas experiências estupros corretivos para mulheres lésbicas e bissexuais e homens transexuais que é aquele estupro que vai ensinar a pessoa a ser mulher de verdade e a gostar de homem né em geral acometido por pessoas próximas familiares pessoas da relação íntima a LGBT e fobia internalizada que é esse sentimento de uma não aceitação da sua condição de um não entendimento de um não reconhecimento de uma não valorização da sua experiência de tanto que também percebe que esse contexto ainda se encontra desfavorável né aí eu coloquei aqui também o sofrimento psíquico em relação a família a escola trabalho essas relações afetivas e sociais o adolecimento psíquico em pessoas bissexuais eles são maiores do que em outras identidades sexuais então é muito comum a gente perceber esse adoecimento das pessoas bissexuais eu também queria destacar esse ponto enquanto uma mulher bissexual e entendendo inclusive a dificuldade que é se apresentar dessa maneira porque na medida em que podemos também em alguns momentos nos encontrarmos na norma a pressão para estarmos na norma acaba sendo ainda muito maior o que eu estou dizendo com isso se na minha experiência enquanto mulher bissexual com desejo afetivo e ou sexual por mais de um gênero eu me encontro na norma eu posso também me relacionar com homens e isso ser lido como para fora não que eu me veja assim mas ser lido enquanto uma relação heterossexual com toda certeza haverá uma pressão para que eu faça uma escolha bem entre aspas porque a gente sabe que não se trata de uma escolha para permanecer nessa norma e desconstruindo e descaracterizando as minhas outras possibilidades de desejos de vivências de possibilidades né então esse reconhecimento ele é muito difícil numa sociedade heteronormativa e o que que essas situações também vão desencandeando condutas de extrema ansiedade depressão baixa autoestima reclusão social isolamento perda no rendimento escolar acadêmico dependência emocional quadro de pânico e fobia isso está muito recorrente chegando no atendimento clínico abuso de substâncias químicas e ou medicamentos em excesso problemas relacionais aí com familiares amigos trabalho o medo da solidão e o abandono da velhice e situações de suicídio né em alguns casos mais extremos ali eu coloquei uma imagem né caracterizando um pouco essas interfaces aí algumas das possibilidades aí de interface da LGBTfobia da transfobia eu não consegui popifobia porque já estava a planinha já tinha acabado mas eu não esqueci tá nada e o biohomofobia estava fixo então ficou só ele também porque normalmente a gente utiliza a nomenclatura homofobia como mais usual ela já está um termo massificado né na mídia mas a gente também entende que muitas vezes esse termo ele também reforça estereótipos né onde a experiência masculina homossexual né dos homens gays elas acabam tendo uma visibilidade maior e as outras experiências expressões elas ficam também no apagamento então a gente tende a falar cada vez mais de cada uma das letrinhas então ou utilizar LGBTfobia ou utilizar lesbobia homotransiopia para tentar caracterizar um pouco mais essa discussão só para já ir encaminhando para o encerramento eu queria destacar né já que quem é psicóloga aqui por favor levanta a mão tem um número legal e quem é estudante de psicologia então a maior parte do público aqui são pessoas da nossa área que a gente tem resoluções específicas que abordam e tratam a temática da população LGBTI de gênero e diversidade então a resolução 0199 que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação às orientações sexuais a resolução 01 2018 que estabelece as normas de atuação para profissionais de psicologia no que se refere às pessoas travestis e trans a resolução 10 2018 que dispõe sobre a inclusão do nome social da nossa carteira de identidade profissional de psicólogos e psicólogos a nota técnica sobre o processo transexualizador e as demais formas de assistência às pessoas trans que também diz desse cuidado do atendimento e da assistência à população travesti e trans e do atendimento dessa população então já trazendo o tom da questão da despatologização da autodenominação da autodenominação que não somos nós que vamos dizer se essas pessoas são ou não são transexuais ou travestis são as próprias experiências dessas pessoas autonominadas e nesse cuidado aí dessa escuta qualificada e a campanha de despatologização das identidades travestis e trans que ainda está em curso desde 2015 também trazendo um posicionamento ético-político da psicologia da nossa profissão nessa luta contra uma não patologização não entendimento dessas experiências enquanto doença enquanto patologia temos ainda também algumas mudanças recentes dia 20 dois dias atrás a gente tem a publicação do CID11 do nosso código de doenças internacional de doenças do CID10 a experiência das travestilidades e transexualidades ela ainda permanecia no capítulo de transtornos mentais considerada enquanto transtorno de identidade de gênero é importante dizer que esses manuais psiquiátricos e médicos apesar de serem voltados para a medicina mas eles também atravessam a nossa prática profissional principalmente para nós psicólogas que compomos as políticas públicas de saúde então é importante a gente ter a informação e ter o conhecimento mas dizer que diretamente eles não têm incidência na nossa profissão a nossa profissão ela inclusive vem numa direção já um pouco mais à frente eu falo isso com muito orgulho até apesar de também avaliar que costuma também para pegar no tranco demorando muito para também ter essa postura acho que durante muito tempo a psicologia serviu para excluir para caracterizar essa população também como desviante como doente e essa discussão é bem recente em 99 que começa a ter o posicionamento mais aberto e mais ampliado e também do DSM 4 e DSM 5 que faz alteração de transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero em relação às homossexualidades desde 1990 a OMS já retira dos manuais as sexualidades aí como algo desviante tá fechando mesmo antes de tomar mais um coió coió para quem não sabe é uma gíria né da nossa população acho que só então assim coloquei também o item da família LGBTI né a família LGBTI são todas as nossas famílias né nós não nascemos de chocadeiras né pelos mães pais irmãos companheiros e companheiros muitas e muitos querem ser mães e pais outros não né então é festeiras e famílias como qualquer outra né e aí a importância de grupos e movimentos como o coletivo Mães pela Diversidade que tem feito um atendimento um acolhimento qualificado a essas famílias orientando mães e pais e familiares sobre essas experiências né e é bacana porque nós psicólogas e psicólogos ocupamos um lugar de poder um lugar de de referência um lugar da ciência mas ouvir uma mãe falando para outra mãe também tem um peso muito significativo né então não estou dizendo que estamos abrindo mão também do nosso lugar nesse cuidado né acho que nós psicólogas com a nossa escuta e com a nossa qualificação acho que a gente pode contribuir de uma maneira bastante assertiva mas que tem N outras movimentações experiências muito bacanas que estão acontecendo de maneira atuante que também vem complementando né somando força aí nesse nesse cuidado das pessoas né das pessoas que são atingidas aí por esses temas que ainda nos parecem novos ainda nos parecem tabus né apesar da gente saber que sexualidade sempre existiu sempre teve presente e sempre estará obrigada amém né para fechar até trouxe aqui também algumas questões né assim do cuidado da saúde mental e queria também ressaltar que assim apesar da apresentação de ter trazido um pouco mais um recorte direcionado né da saúde mental por essas pessoas serem LGBTs ou por nós serem LGBTs né vamos incluir é importante dizer também que nem toda pessoa LGBT está em sofrimento né subjetivo ou pode ter sofrimentos que não tem a ver com suas experiências também das vivências da sua sexualidade ou de gênero porque senão também acaba uma tendência a patologizarmos porque ah se é lésbica se é transexual com certeza sofre porque a família não vai não né acho que a gente cuidar para não ter essas generalizações é importante cuidar para não reforçar estereótipos né machistas racistas LGBT infóbicos né então rever os nossos padrões também né porque a gente também está inseridas inseridos nesses contextos e é muito fácil da gente se perder nisso então dependendo do meu da minha ideia do que vem a ser homem ser mulher na sociedade então também me relacionar nesse processo terapêutico também a partir desse lugar então eu falo que ser psicóloga é estar em constante avaliação da nossa postura do nosso lugar de rever e de aprender também com cada experiência que se aproxima da gente e para fechar agora é a última mesmo né estamos aí às vésperas da do reinício da audiência que está fazendo a discussão no STF né trazendo essa discussão sobre criminalização da da LGBTfobia né o nosso Supremo Tribunal Federal está fazendo essa discussão e aí eu até coloquei ali que na verdade nós não estamos nem apesar das nossas publicidades né criminaliza é crime sim mas na verdade o STF não está julgando isso Tiaguinho com toda certeza vai destrinchar isso pra gente mas já temos quatro votos favoráveis dos onze entendendo a LGBTfobia como um crime e que necessariamente o Congresso Nacional não pode barrar projetos que são do nosso interesse da nossa população que venha a garantir os nossos direitos coisa que a gente tem visto aí que tem acontecido aí com projetos tramitando aí desde 2001 sem avançar sem resposta sem nada né então estamos aí num mês de luta né e amanhã quem puder acompanhar será de bastante importância né pra gente e a gente sabe o quanto que apesar de ser uma decisão que não vai transformar isso em lei e a lei também por si só não impede que as violências aconteçam mas que também esse marco normativo jurídico e legal ele também é importante pra conter excessos em tempos de ódio e de violência como se está legitimada e respaldada inclusive por aquela pessoa que tem nos representado aí né que é o atual presidente da república a gente precisa cada vez mais sim de reafirmar inclusive no papel e não só no papel nas leis os nossos direitos então né vou passar devolver o microfone e a gente faz uma conversa aí daqui a pouco muito obrigada obrigado agora eu faço a palavra para o Thiago obrigado Adriano obrigado da auxílio por essa aula também na verdade aproveitar para falar também que é um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa acompanhado da auxílio também duas pessoas que me inspiram muito né e na verdade que é um prazer na verdade estar compartilhando essa luta que não é esse momento algumas pessoas vêem esse momento mas não percebem a luta que a gente compartilha há tanto tempo isso que me dá mais prazer do que estar aqui estar junto dessas pessoas colaborando em tantos espaços que não só esse e convido vocês também para colaborar com a gente nesses vários espaços esse aqui não termina esse aqui é um pequeno ponto né e antes que eu me esqueça porque se não eu vou esquecer eu acho que nós dois vamos esquecer também vamos fazer um pequeno mexicano que a gente talvez não tenha lembrado de fazer que a gente está a comissão também está lançando agora acabando de em 2017 nós fizemos um evento o primeiro congresso mineiro de psicologia gênero e diversidade sexual e a gente está lançando agora dois livros que são frutos desse congresso os anais e um livro que congrega também os artigos das palestras deve sair deve ser divulgado online gratuitamente provavelmente possivelmente em julho a gente faz exatamente mais oficial mas também já divulgando e fazendo o jabazinho se não a gente esquece a gente tem que se divulgar mas bem deixa eu então ir para o que me pediram para falar aqui me convidaram para fazer uma fala nesse evento que chama que é discutir essas consequências jurídicas e psicológicas da direção eu acho que o primeiro passo para a gente para essa nossa conversa aqui é debater um pouquinho que a gente está partindo de um pressuposto de um pressuposto que a LGBTfobia existe que a gente está querendo conversar sobre essas pelo menos aqui da minha parte dessa relação dessa LGBTfobia ou dessa violência desse preconceito dessa norma social que quer que a gente entenda que existe e com o direito e com o Estado eu na verdade para começar a aprofundar um pouco mais eu vou ser muito sincero com vocês que eu não gosto desse termo de LGBTfobia eu prefiro na verdade trabalhar e compreender de outras maneiras e eu vou tentar explicar um pouco para vocês para tentar entrar também como que eu vou tratar isso por que eu não gosto muito desse termo LGBTfobia eu tenho aqui uma razão de uma filiação teórica e eu tenho algumas razões práticas também de como é que a gente conversa com as pessoas para falar sobre isso eu prefiro utilizar dois outros termos eu prefiro usar heteronormatividade e cisnomatividade por que eu prefiro trabalhar assim? primeiro assim uma razão muito prática que é uma razão academicamente ruim mas é que quando a gente fala LGBTfobia as pessoas tendem a ir rapidamente por uma razão por uma compreensão que não é acadêmica ninguém que define LGBTfobia define assim mas que é o senso comum tendo a interpretar isso como um medo ou alguma coisa eu queria que fosse eu queria chegar a fazer bull e as pessoas não querem o dinheiro de mim mas assim a lógica não é assim lógico não estou falando que acadêmicos trabalham assim mas isso pode gerar algumas incompreensões na hora de a gente conversar com as pessoas mas mais do que isso e diz na verdade filiações acadêmicas e tal da forma como eu sou um cientista social as ciências sociais tendem a trabalhar as coisas tentar entender os fenômenos a partir de lógicas sociais a gente tende a recusar muitas vezes explicações que são extremamente individualistas individuais e tenta sempre buscar explicações que são fundamentadas dentro dessas lógicas sociais e essa forma de compreender a LGBTfobia que é geralmente explicada de uma forma um pouco mais complexa como preconceito contra pessoas LGBT isso pra mim tende também a individualizar muito essa forma de compreender o preconceito e a lógica coisa que pra mim não é suficiente até porque usando dessa maneira a gente pode começar a fazer algumas perguntas pra mim que não fazem sentido por exemplo só pessoas LGBT sofrem LGBTfobia o foco está tanto no sujeito que impede da gente ver essa violência de uma forma mais ampla por isso que eu prefiro trabalhar a partir de uma lógica que sai um pouquinho dos sujeitos e olha para as normas sociais olha para as normas eu prefiro trabalhar pensar a cisnormatividade e a heternormatividade com uma norma social que produz corpos e sujeitos hierarquizados por isso eu estou querendo dizer o que é que essas normas sociais recortam a realidade recortam falando olha esses determinados corpos a gente vai chamar isso aqui de mulheres esses determinados corpos a gente vai chamar de homens essas determinadas práticas a gente vai chamar de homossexualidade essas determinadas práticas a gente vai chamar de heterossexualidade porque essas coisas não são naturais não são dadas não tem nada natural entre um pênis penetrado na vagina que você vai chamar isso de heterossexualidade a gente pode dar outros nomes dependendo da cultura e da época isso tenha sentidos culturais jurídicos absolutamente distintos são essas normas sociais que vão recortando isso e produzindo esse sentido e elas não só recortam e produzem isso mas produzem de formas absolutamente hierarquizadas isso é importante a gente entender existem hierarquias existem quem está embaixo quem está em cima existem pessoas que beneficiam com isso e pessoas que sofrem mas claro mesmo as pessoas que se beneficiam também são produzidas por essa norma isso é importante perceber a heterossexualidade também é um produto disso ajuda a gente também a compreender isso de uma forma mais ampla e sair um pouco então desse foco da norma ir pro foco do sujeito sair desse quer dizer desse foco do sujeito ir pra foco da norma sair também desse foco simplesmente das dinâmicas psíquicas que elas são importantes elas estão também dentro dessa lógica mas é entender uma coisa um pouco mais ampla permite a gente perceber como essas normas sociais são fios que atravessam os sujeitos atravessam e constituem também a maneira como a gente lida entre um e outro mas constituem também o nosso estado constituem também as nossas leis elas também são frutos são expressões dessas normas sociais isso então permite eu olhar para o estado e começar um pouco aqui minha fala dessas consequências jurídicas e se essas normas sociais que organizam nossa vida coletiva produzem sujeitos mas produzem estado também isso pra gente pensar então as consequências jurídicas da LTE-DP-fobia logo me coloca com um aspecto absolutamente paradoxal do estado porque se o estado ele é atravessado por essas lógicas sociais ele reproduz também de uma certa maneira a nova atividade ele reproduz e produz ao mesmo tempo eu também estou pedindo aqui para o estado principalmente quando a gente fala de criminalização da LTE-DP-fobia eu estou pedindo para o estado também que ele me proteja porque essa é a historinha que me conta o tempo todo quando a gente vai estudar um pouco de teoria política de direito constitucional o que a gente fala a historinha mais básica é olha a gente abriu mão de um pedaço da nossa liberdade para fundar o estado e a promessa do estado é que ele fazia o que? que ele nos protegeria é basicamente isso a historinha de qualquer teoria política contratualista que vocês vão estudar se vocês leram Hobbes quer dizer, Hobbes não é tanto mas vocês mas também você leram Pussaud esses contratualistas todos é um pouquinho disso a gente cria o estado para que ele nos proteja mas bem não está tão bem assim eu olho para o lado eu vejo uma série de pessoas que estão sendo violentadas e cadê o estado aqui para mim cadê o estado para mim eu acho que isso é importante para a gente entender então essa relação complexa que o movimento LGBT e as pessoas LGBT tiveram com o estado quando a gente começa a olhar e passando um pouco aqui para o vai controlando o meu tempo né assinando o IP quando a gente olha então para o histórico do movimento LGBT a gente sempre teve então essa dinâmica muito paradoxal de hora a gente olha para o estado falando cara menos violência a gente olha para o estado pedindo mais direitos mais proteção mas o início do movimento LGBT pelo menos de forma mais institucionalizada ele se dá mais ou menos ali na década de 70 mas o estado já estava regulando a sexualidade dos nossos corpos há muito tempo há muito tempo poucas pessoas sabem mas a sodomia já foi criminalizada no Brasil até ali mais ou menos se não me engano 1830 eu tenho só ruim com data gente mais ou menos 1830 a gente tinha criminalização da sodomia pessoas que hoje em dia a gente chamaria de LGBTs principalmente gays masculinos podiam ser queimados em fogueiras por causa de cometer uma prática sodomítica e ainda assim a relação premiada já estava prevista lá nesse momento tinha um estímulo na própria legislação falando olha denunciei seu vizinho que você ainda ganha parte da grana dele é sério vocês estão ouvindo mas é sério e isso efetivamente foi praticado no Brasil então o estado já estava de alguma maneira regulando há muito tempo a sexualidade dos nossos corpos no início do século passado a gente tem uma série de práticas absolutamente violentas a gente começa a ver principalmente na década década de 30 década de 40 começa a ter batidas policiais de estimulado por certos delegados que a gente pode até começar a nomear eles aqui começavam a prender arbitrariamente pessoas LGBT que a gente tem que pensar também dado que essa situação essa sociedade nos hierarquiza nos expulsa de todos os espaços qual que é o lugar que a gente tem para viver nossa vida nossa sexualidade não é na nossa casa que nos expulpa pelo menos principalmente no início do século passado não era para a gente viver nessa nossa vida a gente tinha que sair de casa porque não não pertenciam ao privado ao público 100% às mostras também não então a galera ia realmente para parte assim essas coisas que eram uma zona meio obscura e era um algo preferencial de uma série de batidas policiais até hoje na década de 70 ficou muito famosa a operação Tarântula que foi uma operação violentíssima que simplesmente eles desciam com o camburão pegavam todas as travestis e se prostituíam e ó entra aí entra aí entra aí mas sem razão nenhuma pela simples razão de se prostituir então essa violência do Estado foi sempre uma das facetas muito fundamentais que nós tentamos o tempo todo lutar contra e resistir contra o movimento travesti especificamente nasce na década de momento lutando contra violência policial que principalmente as travestis que se prostituíam sofriam ali no Rio de Janeiro mas por outro lado para não dizer também que o Estado é só violência ele também tem uma promessa de alguma tentativa de regular a nossa vida comum e que eu também não quero abrir mão disso porque também me parece que eu estou contando só o lado do Estado violento eu quero destruir o Estado não necessariamente ruim com ele talvez pior sem ele ele também regula a nossa vida e nos fornece uma série de bens e serviços fornece uma série de regulação da nossa vida comum nos fornece saúde nos fornece educação e coisas que é mais do que fundamental para a nossa vida e que nós individualmente não conseguimos de forma alguma pegar e fornecer uns aos outros eu não consigo fornecer educação para uma população inteira eu não consigo fornecer saúde nós precisamos sim dessa estrutura então que entra nessa dinâmica um pouco ambígua de que nós também começamos principalmente ali na década de 70 80 começamos a denunciar olha menos violência policial mas também queremos proteção estatal também queremos estar aí queremos que o Estado olhe para a gente nos forneça saúde nos forneça educação nos veja como cidadãos como nós somos e deveríamos ser então a luta do movimento LGBT nasce então desde a década de 70 com uma série de demandas a demanda contra a violência seria uma das principais que já estava ali desde aquele momento mas que passa e atravessa até agora eu vou focar aqui nessa minha fala para não ir em tudo a gente tem uma série de demandas eu gosto de ampliar isso para não ficar parecendo que eu estou falando só de um aspecto criminal o movimento LGBT trabalha com uma principalmente quando a gente vai fazer o debate sobre criminalização uma das críticas que fala mas peraí você só demanda coisas criminais só demanda questões penais não é a gente está demandando uma série abrangente de coisas minha vida é sim é direcionada para uma série de aspectos eu estou demandando educação eu estou demandando saúde eu estou demandando tanta coisa mas hoje a gente vai focar especificamente nessa questão um pouco mais penal eu gosto de fazer essa introdução também para dizer olha já que essa norma social atravessa minha vida em todos os aspectos eu também quero falar de políticas públicas eu quero falar também de demanda em uma série de outros aspectos para também tentar de alguma forma responder então alguma primeira crítica que pode surgir então eu vou focar um pouco mais nesse combate à violência que nós temos disputado principalmente demandando isso ao Estado existe nós começamos na verdade de uma forma mais institucional demandar essa proteção no movimento logo ali na própria Constituição o movimento da Constituinte foi um movimento muito participativo os movimentos sociais participaram tentando guiar a forma como o nosso a nossa Constituição esse texto constitucional que é essa lei fundamental que organiza o nosso sistema jurídico no Brasil foi escrito e lá o Triângulo Rosa no final da guerra de 80 o grupo Triângulo Rosa do Rio de Janeiro participou ativamente desse processo tentando incluir lá num dos artigos que fala e garante proteção de uma forma ampla a várias populações as mulheres as pessoas negras a gente queria colocar lá também uma proteção para não discriminação por orientação sexual essa foi uma demanda do movimento logo nesse início uma demanda que a gente não conseguiu a gente não conseguiu principalmente pelo nome religioso de Constituição religiosos que pegaram e de uma forma muito cruel pegaram e falaram olha isso não vai incluir aqui porque ao colocar isso na Constituição isso vai abrir primeiro vai estar legitimando juridicamente um desvio isso foi falado nesse estilo e dois isso é ruim para eles mesmo é um discurso muito perverso isso é ruim para eles mesmo porque isso vai estar estimulando esse comportamento esse comportamento promíscuo isso vai estimular mais ainda a AIDS que era a crise na época isso foi falado como se incluir em proteção pela orientação sexual que o Di pudesse fazer escalar a crise da AIDS na década de 90 quem tirou é um pensamento absolutamente paranoico e sem nenhum tipo de lógica e desde então a gente vem tentando fazer um debate principalmente focado vamos lembrar o nosso estado é dividido em três poderes executivo e legislativo judiciário cada qual com sua função o legislativo tem essa função principal que a gente chamaria de uma função típica de produzir leis essas regras que organizam a nossa vida e a gente tem pelo menos desde a década de 90 já que a gente não conseguiu lá no final da década de 80 essa proteção constitucional desde a década de 90 a gente começa como movimento organizado se relacionar com alguns partidos não sei se vocês gostam ou não de partido me interessa pouco mas a forma como se produz legislação é essa então goste ou não se quer produzir legislação tem que relacionar com o partido essa é a dinâmica da política essa é a dinâmica da produção legal então o movimento social começa a se organizar se aproxima de alguns partidos principalmente do PT e a gente consegue a proposição de algumas legislações na década de 90 a primeira que não é necessariamente penal mas uma proposta que foi da marca suplici de regulamentar em 1995 as uniões entre pessoas de mesmo sexo e aí depois em 2001 a gente tem uma proposta de lei também que é essa que está mais debate atualmente para tentar criminalizar o que chama lá de LGBT hoje a gente chamaria de LGBT fobia mas naquele momento chamava só de homofobia LGBT não era um termo utilizado em 2001 esse projeto de uma forma foi proposto em 2001 pela Yara Bernardi em paz ele foi aprovado no Congresso no Congresso não, na Câmara e ele subiu para o Senado em 2006 e se tomou porque lembrando o processo legislativo no Brasil é bicameral pelo menos em âmbito federal ele pode começar no Senado ou pode começar na Câmara varia de quem propôs nesse caso começou na Câmara foi aprovado lá na Câmara de uma forma inclusive que impressionou todo mundo mas os anos 2000 também eram um pouco mais favoráveis para nós em uma série de aspectos e aí ele chega no Senado quem pega isso foi a Marta Suplicy inicialmente lá na Câmara era a Yara Bernardi a Marta Suplicy tenta levar esse projeto para frente só que ela não consegue inclusive é muito curioso a gente pensar isso que o objetivo desse projeto especificamente ele era de alterar a lei do racismo que é a lei CAO a gente chama de lei CAO para incluir lá na lei do racismo uma proteção à homofobia também era basicamente alterar colocando lá a homofobia também no início dela e aí tudo aplicava-se também a gente era uma legislação muito simples e pasmem-se o Senado em 2008 ele tem um instituto de pesquisa chamado Data Senado ele fez uma pesquisa ele fez realmente uma pesquisa não estou falando aquelas enquetes que fica lá no Senado que aí se você quiser você vota ou não aquelas bobagens é outra coisa ele fez uma pesquisa de opinião foi lá fez uma mostragem estatística para pegar entrevistar pessoas para ver qual era a opinião da população sobre essa legislação isso de vez em quando acontece e vocês vão ficar muito surpresos em 2008 70% dos entrevistados foram favoráveis à punição da homofobia da punição da discriminação 70% olha inúmero esse enorme o que hoje um dia se essa pesquisa for repetida eu duvido que esse resultado seja esse mesmo vou ser muito sincera com vocês mas bem apesar disso apesar então de um momento político mais favorável apesar de um momento social mais favorável de um momento social mais favorável a gente esse projeto ficou parado principalmente pela oposição de grupos religiosos principalmente da bancada religiosa dentro do senado que nunca esse projeto não conseguiu andar e olha que a marca Suplicy tentou gente a marca Suplicy ela negociou aqui de abrir mão de uma série de coisas inserindo dentro do texto uma série de tentativas de proteção porque assim um dos grandes medos um dos grandes o contra-discurso dos religiosos eles chamam essa lei de lei da mordaça esse projeto de lei é que isso criminalizaria a religião o argumento deles é basicamente esse que isso criminalizaria a religião e que a homofobia quer dizer eles não diriam homofobia mas que o comportamento homossexual ser pecado é um dos dogmas da religião deles e que a gente não poderia então criminalizar isso dessa maneira acreditaria simplesmente criminalizando a religião no Brasil e que seria então uma mordaça para trás de todos e para trás isso é uma inverdade isso é uma inverdade por várias razões uma inverdade porque isso é uma interpretação teológica ruim tosca de determinadas razões isso é uma inverdade porque isso é uma interpretação jurídica tosca também da legislação legislação mesmo quando você pega e pune certas expressões e restringe a liberdade de expressão você ainda tem um âmbito de liberdade de expressão que é fundamental e que você não pode restringir inclusive o âmbito religioso nada impediria você continuar pregando como a sexualidade necessariamente é um pecado agora o que que deriva daí né um passo além né que é problemático mas bem a Marcos Clície abriu mão de quase tudo e incluiu uma série né de artigos lá para falar não, tudo bem dentro da igreja você pode falar o que você quiser só me faz aprovar isso né e mesmo assim ela não conseguiu aliás principalmente pela mobilização e vamos dar nome eu gosto de dar nome principalmente pela mobilização de pais senadores Magno Malta Crivella Demostra e Torres esses três né foram os três principais que se mobilizaram né contrários a essa legislação nessa época e que ela ficou engavetada até hoje é curioso falar isso mas ela ficou engavetada até hoje hoje ela passou na CCJ do Senado será por quê né me pergunto também mas bem depois eu converso um pouco sobre isso mas bem disso que a gente não estava conseguindo quanto tempo ainda tem 10 minutos beleza disso que a gente não estava conseguindo resultados dentro do legislativo que o legislativo era essa esse campo minado de lá não saía nada o movimento LGBT começa a se organizar e buscar outras estratégias políticas de conquista de direitos eu estou aqui falando só falando da criminalização mas isso abrange uma série de outras questões né abrange também a questão por exemplo de reconhecimento de direitos das nossas uniões a gente conseguiu a união entre pessoas de mesmo sexo e casamento por via judicial né mas eu estou focando aqui em 2011 numa ação do STF né então basicamente o que aconteceu o movimento social começou a buscar outras arenas atacar um pouco junto com o executivo cobrar um pouco também do judiciário e o judiciário se demonstrou um pouco mais aberto às nossas questões a gente conseguiu ir escalando uma série de questões dentro do judiciário principalmente dado assim que eu algumas questões são de reconhecimento de direitos muito básicos né assim o direito reconhecer o direito de união de casamento é uma coisa assim peraí né eu acho bizarro dizer pra vocês que eu cresci num país em que eu não poderia casar eu não quero eu acho casamento uma bobagem né assim né se você falar pra mim vamos propor um projeto de lei pra acabar com isso pra todo mundo eu toque mas uma vez que isso existe né e que restringe pra determinadas pessoas eu vejo aí um problema né aí eu vejo um problema e é bizarrasco que eu cresci num país que durante maior parte da minha vida né eu não podia eu não tinha acesso a isso simplesmente por esse vídeo né mas bem e aí o judiciário se mostrou um pouco mais sensato um pouco mais acessível uma série de questões né e uma dessas questões uma dessas estratégias que a gente pegou e buscou especificamente e aí eu digo a gente é que um dos grupos que eu faço parte que é o Gages grupo de advogados em defesa da diversidade sexual e de gênero eu esqueci de colocar o de gênero no nomezinho da primeira apresentação mas é importante mencionar isso também é o principalmente capitaneado aí pelo Paulo Iotti né que é o presidente do Gages desse grupo que eu faço parte e junto com uma série de outras ativistas e advogados do movimento social começaram a se perguntar assim olha deve ter outro jeito de a gente buscar isso né deve ter outro jeito e aí algumas pessoas falaram assim será que a gente não consegue isso pelo judiciário e é uma coisa não tanto quanto polêmica e o próprio Paulo que é o autor da ação ele admite que essa tese é absolutamente polêmica né de tentar buscar essa criminalização via do judiciário eu vou tentar aqui explicar basicamente os passos né o que é que é essa ação são duas ações na verdade que a gente que estão sendo julgadas simultaneamente é a ADO 26 e o ADO 26 e o mandado de injunção 4733 basicamente as duas ações pedem a mesma coisa né são duas ações que assim tem algumas diferenças jurídicas que eu não preciso entrar aqui é nelas pra vocês mas são duas ações que servem pra gente cutucar o judiciário e falar olha judiciário o legislativo deveria ter feito algo deveria ter produzido algum tipo de legislação né só que ele não fez então assim dá um cutucão aí no legislativo né basicamente essas duas ações de forma bem abrangente o que elas permitem a gente fazer é isso só que pra gente chegar em como que a gente teve essa ideia de pedir a criminalização eu preciso trabalhar com vocês aqui dois passos anteriores um é porque existe no Brasil e não só no Brasil no mundo inteiro né um sistema de separação entre poderes basicamente eu falei pra vocês que a função do legislativo é a produção de leis né a função do judiciário não é de produzir leis a função do judiciário é de julgar determinados casos né tudo bem que algumas ações do judiciário até tem força de lei né isso é verdade só que essas duas ações o mandato de rejunção e o ADO até pouco tempo atrás o que que funcionava como é que funcionava as pessoas propunham essa ação falavam olha o judiciário deveria ter agido o legislativo deveria ter produzido alguma lei inclusive a própria constituição manda obrigatar explicitamente falar tal assunto será regulado por lei complementar tá lá falando a constituição fala que algumas leis devem ser criadas né e aí acontece que o o STF virava e falava ok vamos julgar existe realmente uma omissão constitucional nesse assunto omissão constitucional é justamente o termo técnico pra falar isso realmente você deveria ter produzido essa legislação legislativa só que aí o STF parava aí o STF não fazia mais do que isso do que puxar dar um puxão de orelha falando aqui em termos bem churros pra vocês dar um puxão de orelha aí no legislativo e parava aí e aí ele fez isso várias vezes fez isso várias vezes e o legislativo não andava e aí bem o judiciário começou a falar assim peraí ao vocês fazerem isso vocês também estão violando a nossa própria constituição porque a constituição não pode ser inútil se tem ali uma coisa escrita dentro dessa norma né ela tem que produzir efeitos e vocês estão se repusando a fazer que isso produz efeitos e aí no mandado de injunção que julgou o direito a greve de servidores públicos e greve de servidores públicos é um desses casos tá lá a própria constituição prevê que deveria ter uma lei mas o próprio legislativo nunca regulou e até então servidores públicos não tinham como fazer greve não tinham não tinham uma lei pra regular e aí nesse caso o STF falou assim olha existe sim uma comissão inconstitucional e você sabe de uma coisa do congresso enquanto vocês não legislarem sobre o assunto vai valer a lei de greve geral dos trabalhadores CLT essa galera que eu cansei de puxar a orelha de vocês e vocês me produzirem legislação então estou tomando essa iniciativa sim o judiciário pegou e se arvorou um pouquinho esse poder esse é um passo que já dá a indicação que talvez a gente poderia então pedir isso foi necessário pra gente entender que a gente pode pedir sim que o judiciário regulamente determinadas coisas mais do que simplesmente dar um puxão de orelha dentro do legislativo o segundo passo pra vocês entenderem essas duas ações é o caso Elvang o caso Elvang foi uma outra ação do STF basicamente no caso Elvang o que que estava em discussão ali se essa lei de racismo se o crime de racismo se aplica também para o antissemitismo o caso concreto foi uma editora lá do Rio Grande do Sul tinha publicado uma série de livros com conteúdos absolutamente nazistas e antissemitas e aí estava se discutindo se isso a lei de racismo se aplicava para criminalizar isso também ou não e aí qual que foi o debate do STF nessa época o STF virou e falou o seguinte olha principalmente estava muito influenciado que na época tinha rolado o projeto Genoma o STF falou dado o projeto Genoma o projeto Genoma pegou e falou que não existem raças biológicas né isso que eu estou falando estou repetindo não sou eu que o Thiago falando estou repetindo o argumento do STF na época ok dado que o próprio projeto Genoma falou que raça não é uma coisa biológica a gente não encontra ali no gen né o que que é raça o que que é essa distinção humana de raça para que o crime de racismo não se torne um crime impossível esse crime que não existe que não tem efeitos concretos né eu preciso entender racismo de uma forma diferente e qual que é a forma como o STF pegou e impendeu o racismo naquela época como um conceito político-social um conceito na verdade né de o que de quando um grupo social oprime o outro de uma opressão de grupos entre grupos de hierarização entre grupos e opressão entre grupos e aí a partir desse conceito é possível sim entender né que o antissemitismo é racismo e aí então pegando esses dois pontos que o Paulo junto com uma série de outros ativistas pegaram e falaram opa peraí olha só a gente já sabe que o STF pode sim se arborar no direito de cutucar e de inclusive produzir regulamentações dois você está me dizendo que racismo é uma situação de opressão de um grupo contra outro é um conceito político e social bem o que acontece com nós LGBT sim é isso e aí a ação dele faz isso ele vira e fala justamente essas coisas que eu falei pra vocês e aí ele pede olha o STF primeiro declara que existe uma omissão inconstitucional ou seja olha a constituição está falando está dando uma série de proteções para todos nós inclusive agora a gente já interpreta mesmo não tendo mais orientação sexual explicitamente lá naquele artigo que a gente queria ter colocado a partir do julgamento de 2011 da união estável a gente interpreta e a palavra sexo que está lá abrange também orientação sexual isso é um dos passos que deu então assim a gente já tem uma proteção constitucional às pessoas LGBT a gente já entende que as pessoas deveriam ter proteção e na prática a gente está vendo uma série de violências os dados de violência estão aí a da Cira mostrou pra vocês então a gente precisa de alguma forma de proteção dois vários outros grupos já estão protegidos porque só nós não tem uma lei que criminaliza o feminicídio a violência contra a mulher lei que criminaliza o racismo falta aí uma pra gente então a gente está numa situação de desigual proteção penal esse é o argumento do Paulo então a própria constituição manda que você nos ofereça algum tipo de proteção inclusive uma proteção penal ele dá esse passo de interpretação de proteção penal dado que todos esses outros grupos também possuem uma proteção penal então ele pede que declare essa omissão constitucional nesse sentido segundo passo dele é pedir e aí assim da Alcira pede sim que legisle isso é a tese mais polêmica do Paulo a gente pode discutir se a gente concorda ou não eu inclusive não concordo com ele eu não concordo com ele com uma série de coisas mas a gente pode discutir aqui também essas questões ele pede sim e ele acredita sim que o STF tem o poder de legislar de legislar nesse caso primeiro porque o STF já legislou em uma série de outros casos e segundo porque o argumento que as pessoas falam é olha o STF não poderia legislar porque isso é aspecto matéria de direito penal e matéria de direito penal tem uma proteção um pouco maior por mais que e aí eu estou repetindo aqui o argumento dele não é necessariamente o meu argumento ele vai falar olha eu concordo com vocês eu concordo que o direito penal é a última raça mas não existe um caminho na legislação falando que o STF não poderia o legislar não poderia pegar e atuar em relação ao direito penal sobre isso isso é uma proteção que vocês estão dando da cabeça de vocês isso não está escrito em algum lugar não é essa excepcionalidade do direito penal né bem então ele pede sim que o STF legisle nesse caso mas ele vai além ele fala e isso já foi isso já caiu no julgamento né provavelmente esse de legislar não vai rolar mas ele fala olha mesmo que não legisle eu tenho aqui um outro passo né que você não tudo bem você não produz a lei mas que você fale que dado essa interpretação do racismo que você equipare que fale que tudo bem se eu não preciso de uma legislação nova o conceito de racismo já se aplica já se aplica da forma e não é da forma como o Paulo está definindo é da forma que vocês STF definiram e por esse conceito já se aplicar assim essa legislação já nos protege percebe a esperteza desse argumento não é legislar não é criar nova lei é declarar que a lei já foi aplicada que ela já foi interpretada ele não está nem pedindo uma interpretação nova ele está falando que a interpretação que já deram a faz uma década atrás já se aplica esse é o grande pulo do gato dele esse que é o grande argumento dele e que concorde ou não tenha é um argumento muito esperto muito difícil de você pegar e bater nele e é esse argumento que tem vencido muito que a gente tem conseguido né é constatar aí bastante eu acho assim pra pra gente terminar aqui um pouco a fala eu lembrando isso já foi já tivemos quatro votos e os quatro votos foram favoráveis né quatro votos bem interessantes inclusive tudo indica que os outros votos serão favoráveis também né que serão amanhã mas tudo indica não significa certeza né existem sim uma série de mobilizações contra inclusive mobilização por isso que eu disse sim será porque isso foi aprovado né na CCJ eu interpreto me chamem de paranoico né essa aprovação essa mobilização dentro do congresso nacional justamente nesse momento né como uma estratégia justamente de dialogar com o judiciário e falar calma judiciário olha só a gente tá se movendo né não é isso que a ação sua pede que a gente se mova acabei de provar no CCJ pede uma vista aí que eu vou aprovar isso permite o que né qual que é o interesse de fazer isso permite você compreender que assim eu acho que já tem uma compreensão de uma forma geral desse movimento dos concertadores que a LGBT por via será criminalizada eu acho que isso já é uma coisa dada né mas permite você minimamente controlar os termos de como essa criminalização se dará né eu acho que a estratégia é essa óbvio assim uma vez que o judiciário decida isso também não impede de uma legislação vir tá inclusive uma legislação também que tente controlar de alguma maneira eu acho que isso vai acontecer de toda forma é mas tentando passar isso antes né tentando negociar isso você consegue inclusive você tem uma força é primeiro que se o STF decide se legisla depois os termos de debate da legislação são os termos da decisão do STF se você consegue suspender a decisão os termos de debate são um pouco mais amplos né se você conseguir aprovar a legislação antes da decisão do STF sair né ela perde objeto né e você pode inclusive jogá-la de lado inclusive conseguir uma criminalização que é mais restrita né que é mais inútil né lógico nada impede também de a gente tentar depois propor uma nova ação pra conseguir controlar isso né mas jogo político e estratégia política é essa disputa mesmo né mas só pra dizer que quais são os vários cenários possíveis não tô falando que vai ter pedido de vista não sei sim mas é um cenário possível que a gente precisa trabalhar né disso não ser votado amanhã eu estou trabalhando com um cenário que eu acredito que será votado que vai passar né mas como cientista político que sou eu não posso tentar de não posso deixar de tentar prever um maior número possível de cenários por último 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 mesmo assim eu acho que eu vou mais deixar isso pra debate do que dar aqui é que eu faço essa fala aqui mas eu faço essa fala de um lugar muito incômodo pra ser bem sincero eu venho de um ativismo assim há mais de 15 anos absolutamente de uma perspectiva do abolicionismo penal né eu sempre lutei na verdade não por mais direito penal mas sim por extinguir todo esse sistema essa foi a minha luta eu sempre fui uma voz dissonante antes que o governo de direita soubesse o direito que é abolicionismo penal tava lá essa bicha lá colocando esse povo hoje em dia esse troço é pra dar moda que bom que entrou na verdade moda não é necessariamente ruim né então assim eu faço essa fala aqui de defesa da criminalização mas por outro lado também muito incomodado de o que uma criminalização significa e quais são os efeitos concretos também né de reforçar esse sistema carcerário que assim basicamente funciona pra prender pra prender pobre e preto né porque vai numa vai numa delegacia é isso né assim então eu acho que a gente tem sim que que sempre pensar né assim o que a gente tá legitimando né e qual será mesmo que esse será que a gente deve mesmo apostar nesse modelo penal como resposta mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tá numa cilada completa porque assim a gente não tá falando não tá fazendo esse debate em termos abstratos fora de um contexto né a gente tá falando de um debate que é uma votação amanhã né e aí eu vou defender que eu sou contra a criminalização da LGBTfobia tudo bem vou defender isso e amanhã o STF pega e vira fala assim ah tudo bem não vou criminalizar e quais são também os efeitos concretos disso né quais são os efeitos concretos do STF virar e falar que isso não é um crime de ter isso como uma resposta oficial né isso também a gente chama de violência então assim eu acho que a gente tá numa cilada total né e eu quero mais conversar com você tentar encontrar mesmo né saídas pra isso e saídas que não são fáceis política não é resposta fácil se a resposta tá muito fácil duvida ela tá errada né você tá comprando algum discurso que é ruim cara política não tem resposta fácil eu acho que eu a gente pode continuar debatendo isso debatendo as críticas debatendo também as virtudes desse projeto a partir das perguntas mas já me pediram pra encerrar aqui né então obrigado desculpa ter sido um pouco meio confuso eu geralmente tento preparar algo mais linear mas como eu ia fazer uma coisa aqui né eu tentei fazer uma coisa mais solta mais dialogada mais informal também bom gostando de agradecer a contribuição de vocês acho que foi maravilhoso fico imaginando como que deve ser acompanhando uma aula do Thiago gente deve ser assim maravilhoso né eu ia sentar na casa dele e falar querido continue porque ele tá maravilhoso sinceramente esse resumo fez fundamental fundamental eu acho bom gente vamos abrir agora pra uma rodada de perguntas comentários contribuições acho que o importante é isso a gente poder dialogar e é isso a gente faz uma rodada de três perguntas voltamos pra mesa e mais três pessoal de casa também quiser participar pode mandar pergunta pra gente alguém quer falar alguma coisa fazer uma pergunta boa noite eu sou o Hebert psicólogo e gostaria de ressaltar pra pra vocês primeiro pra Dalsira que bem no início do seu discurso você falou sobre diversidade do grupo da sexualidade do grupo LGBT eu gostaria de talvez tentar ressaltar que essa diversidade poderia não ser do grupo LGBT mas é mais geral poderia ser mais geral da sexualidade humana essa diversidade e para o Thiago eu gostaria de salientar a minha quando você diz Tiago que o Estado tem uma atuação talvez restritiva contra o grupo também LGBT eu percebo que o Estado tem um controle da sexualidade mais global é um item de controle subjogação sexual social desculpa então ele não atua só contra o grupo contra esse grupo o controle é feito contra todo ser humano sexual de todos seja com escolha seja não é específico a atuação do Estado quanto o corpo LGBT não é quanto toda a sociedade boa noite boa noite meu nome é Thailande eu sou estudante eu queria comentar eu faço faculdade no Pitágoras e eu sou de Patinda e aí quando eu fui pra cá eu comecei a participar mais desses movimentos de palestras sobre LGBT e eu vejo que na minha faculdade que é particular não sei as outras particulares tem muita falta de conhecimento e agora a gente tá fazendo estágio na clínica e aí aparece alguns casos lá que os alunos tem dificuldade de acompanhar e dar sequência devido a essa falta de conhecimento dessa área mas nem por falta da faculdade acho que é mais falta de curiosidade dos alunos mesmo de conhecer igual aquela aulinha lá dos passos onde a gente tava discutindo lá na monitoria do estágio e pro pessoal entender o que que era cis o que que não era quem que era trans e trans que pode mulher trans que namora com um homem e essa coisa toda e os meninos ficaram assim né completamente confusos então tá faltando mas principalmente dos alunos essa curiosidade mesmo de aprender né porque hoje em dia tá muito comum aí na nossa frente a gente vai ser psicólogo então a gente vai atender todo o público e aí você o Tiago falou do negócio que foi aprovado hoje né eu tava lendo ali e aí eles excluem as instituições religiosas e aí eu queria saber né talvez a da da Cira vai saber e responder como que a gente assim da psicologia consegue trabalhar essas questões da LGBT dentro dessas instituições que a gente sabe que existe né pessoas de BTI dentro dessas comunidades que ficam dentro do armário por causa disso e como que a gente pode trabalhar com elas assim dessa maneira e quais eu tirar né as instituições religiosas pode causar tanto no judiciário quanto na psicologia mesmo boa noite boa noite tem um contato que esse instrumento é infálico primeiro eu queria agradecer para felicitar todos os três né e duas perguntas uma para a da Cira uma pergunta com uma colocação e possíveis conjeturas o Thiago se como a cada avanço conseguimos perceber respostas violentas caso seja aprovado né que eu também espero que sim como reagir quais estratégias que a legislação que o judiciário pode ter em relação a essa polícia heterocompulsória e violenta sendo que vai ser os policiais serão os principais atores a notificarem a registrarem essas situações de LGBT e fobia da Alcira como você citou a população bi é a que mais tem um adoecimento da saúde mental no entanto eu li uma pesquisa recente não é uma pesquisa brasileira mas eu não estou lembrando exatamente a fonte que dentro do público LGBTI que tem mais tentativas e concretização de suicídio é a população de homens trans quais as estratégias sociais políticas e na saúde mental a gente pode pensar para avançar e mudar a escola que a gente pode agradecer maravilhosa da Adriana boa noite obrigada por essa mesa pessoa sei que eu gosto muito que eu admiro muito a gente também te admiro Obrigada Tiago, obrigado por essa aula Eu vou fazer a pergunta Para dar auxílio Que eu tenho Muita Eu tenho muita necessidade Que a gente fale Sobre como é importante As experiências que a gente tem No consultório, no nosso serviço da psicologia Do quanto é importante Para a gente essa representatividade Porque eu estou na rede social Por exemplo, quando eu me coloco Todas as vezes, enquanto mulher, negra Bissexual, como que isso parece Ser uma afronta Para os próprios profissionais da psicologia Ou por outros profissionais Ou por outras pessoas Mas o quanto que também isso Surte um efeito Muito positivo Para as pessoas que nos veem Como representatividade e que não conseguem Muitas vezes Ter esse Ter esse lugar No fazer da psicologia Assim, na própria clínica O Samuel está aqui Com o projeto dele Seja cor E aí eu queria mais Esse Ouvir assim, né De você Talvez até do Samuel Vou colocar aqui Do Breno Enfim De vocês falarem Qual é a diferença Para o próprio cliente Para o paciente Para as práticas Que vocês fazem Na psicologia Quando vocês se colocam Quando vocês se colocam A representatividade de vocês De onde vocês vieram Enquanto mulher negra Bissexual Enquanto homem Gay Enfim É um pouco que eu Queria colocar Se você tem As fotos Colocar Se você Falou Obrigada Bom gente A gente vai agora Responder A gente não Eles Você vai responder E aí a gente abre Mais uma rodada Tá bom É Vou começar pela É Tailândia? Que nome lindo Tailândia traz Uma constatação Que é uma Ausência Das discussões De gênero Diversidade E também Das questões Ético-raciais Já pegando O mesmo roxo Na nossa formação E você ainda Tá apontando Uma Uma Talvez uma Passividade Também De estudantes Nessa De ir Também Procurando Se instigando A Outros temas Que não estão Na grade Curricular Regular Eu acho Eu acho que é importante Inclusive contextualizar Que a nossa Comissão de Psicologia Gênero De gênero E a Ela nasce Muito Por conta Dessa ausência Né De profissionais Que já Trabalhavam E atuavam Com a população LGBTI E que se sentiam E que se sentiam Muitas vezes Solitários Nessas conversas Solitárias E solitários Nessas conversas Na minha Graduação Eu tive Uma disciplina Optativa Sobre gênero E aí Pensando muito mais Na perspectiva Das questões Que permeiam As discussões Das mulheres Não ampliando Para a questão Da diversidade Não ampliando Para a questão Racial Então foi Muito pouco Né Mas obviamente Que ao longo Dessa trajetória De 15 anos Eu tive contato Com outros tipos De formações Né Com movimentos sociais Em outras inserções Em outros grupos Em outros contatos Que também me permitiram O correr atrás Que talvez é um pouco Isso que você está dizendo E também Pela demanda Que começou A surgir E a cada vez mais Ao longo desses anos Se ampliar De trabalhar Diretamente Com esse público E aí Na medida também Que questões Vão sendo surgidas Né Com a população Mais específica Eu também fui Cuidando Para estar Capacitada E qualificada Para essa escuta Então de fato Essa é uma ausência Né Os cursos Que tem Ainda são muito poucos Que contemplam A discussão Normalmente De maneira Muito Pontual E aí A gente ainda Precisa Discutir Cada vez mais Isso Na nossa Comissão O Thiaguinho Lembrou A gente já fez Algumas iniciativas Também Tentando trazer Um pouco Essa interlocução Então fizemos O seminário Mineiro De psicologia Gênero Diversidade Sexual Em setembro De 2016 É 2017 A gente fez O primeiro Congresso Mineiro De psicologia Gênero Diversidade Sexual Que é trazer Um pouco Desse espaço Né De reflexão De troca Com outras áreas Também Entendendo que a psicologia Também não dá conta De toda essa discussão Né Dessa complexidade É Fizemos Receberam Nós fizemos também Que esse material Vocês receberam Também é fruto Produzido Pela comissão De psicologia Gênero Diversidade Sexual Que são Doze Folders Temáticos Trazendo Essas identidades Tentando trazer De uma maneira Mais Alatava Né Com um discurso E uma escrita Mais acessível Tanto para estudantes Como para profissionais De psicologia Como para a sociedade De um modo geral Esses nossos materiais Eles têm sido Distribuídos Nas nossas Atividades Especialmente Aqui Na temática De gênero Diversidade sexual Mas também Temos sido Acionadas Por prefeituras Pedindo esse material Né Utilizando esse material Nas políticas públicas Na formação Do seu Corpo profissional Então essa também Já é uma maneira De produzir conhecimento E de devolver Esse conhecimento Não somente Nesse formato Acadêmico Né Da universidade Mais daquilo Que nos tange Aqui Enquanto Conselho De psicologia Então Por N Vezes Representantes Da comissão Também estão Participando De atividades Nas universidades É convite Né Que eu acho Também que É uma maneira Também da gente Devolver Essas discussões E essas trocas Aí durante a formação Então Acho que o caminho É esse A gente conseguir Ampliar cada vez Mais E estudantes Também estarem Um pouco mais Protagonistas E ativos Também nessa discussão Né Não também Se não tem o curso Também não ficar esperando Uma setadinha de mão beijada Né Então não tem Vamos correr atrás Que tem alguns Tantos espaços Aí já Ofertando E criando Aí alternativas Aí pra essa Interlocução Acontecer É Albert Nós não estamos Discordando não É Albert É Albert Desculpa É Albert Eu acho que nós Não discordamos Assim Apesar de em alguns Momentos da minha fala Eu ter destacado Especificidades E ressaltado isso Pela temática Da mesa O início da minha fala Foi exatamente Dizendo dessa pluralidade Da sexualidade Da construção de gênero E como que isso Tem caminhado E avançado Né Assim Quando eu disse Que daqui a um pouco O abecedário Não vai realmente Nos caber Né É por isso Porque Tá tão ampla E a coisa Tá tão fluida E eu acho isso ótimo Inclusive Né Que Não 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 é trazer Só pra especificidade Mas é óbvio Que Também ter uma atenção E um cuidado Pra essa especificidade Né Escuta e um atendimento Pode nos ajudar A não reforçar Os periódicos Discriminações Violências Então A minha fala Foi mais nesse sentido Nossa intenção aqui Não é criar Novos guetos Né De trazer a população LGBT Pra determinadas caixinhas Mas entendendo que As caixinhas Também são formas Da gente nomear Pertencimentos De pessoas Em grupos E que isso também É uma possibilidade De transformar Essas experiências Essas vivências Também em demandas Nas políticas públicas Então As especificidades Elas acabam Também As categorizações Elas são importantes O que a gente Não deve É engessar O nosso olhar A nossa escuta O nosso cuidado E a nossa atenção A isso E o papel da psicóloga Ele entra muito Nesse papel Da relação Da pessoa Que está sendo atendida Também com esse Lá fora Porque se a gente Também cria Só uma bolha Onde a gente Eu falo sempre Que o consultório Acaba sendo Um lugar protegido Se essa escuta Está qualificada Se essa profissional Está atenta A essas especificidades A essas demandas Que as pessoas Estão nos trazendo Acaba sendo Um lugar protegido Mas a gente tem Que o nosso dever É preparar as pessoas Para lá fora Porque estar com a gente Ali é um divino A dureza da vida Lá fora No cotidiano São nessas relações E do dia a dia O que foi você também Que falou da questão Das religiões Já temos Algumas movimentações Também Dentro das De algumas experiências Religiosas Também se abrindo E pensando O lugar da religião E a sua interface Com essas experiências Das sexualidades Das sexualidades Mais diversas Das questões De gêneros Mais diversas Não dá também Para nós Enquanto profissionais Descartarmos Para uma grande maioria No Brasil Que é o país Que se mostra Estritamente cristão Que a experiência religiosa É algo importante Para muita gente Então não dá Então se é público LGBT Então vamos ignorar Essa possibilidade religiosa Para algumas pessoas Isso é importante Isso também Acaba sendo um aspecto De construção Dessa subjetividade Inclusive também Para aquelas pessoas Que não se reconhecem Nas expressões religiosas Isso também As constitui Enquanto subjetividades Então algumas Que eu poderia citar Aqui Tem sido a pastoral Da diversidade Que tem sido Uma movimentação Dentro da igreja católica Que onde pessoas LGBTs E suas famílias Têm sido acolhidas Que inclusive Não tem mais utilizado Esse nome Mas a gente insiste Em dizer Porque nós existimos E tem pessoas Que querem estar Dentro da igreja católica E algumas experiências Também De igrejas Inclusivas Como por exemplo A ICM Que já traz Também um outro olhar Sobre as experiências LGBTs E sobre essa População E sobre a conduta Dessas pessoas Porque o discurso Que a gente ouve muito É Eu amo O pecador Mas não amo O pecado Pessoa péssima Pessoa péssima E aí Oi Eu amo o pecador Isso Eu amo o pecador Mas não amo o pecado E aí a gente Pensa que Isso precisa sim Ser problematizado A gente Fazer uma compreensão Crítica também Sobre as experiências Religiosas O lugar também E a forma Como isso tem sido Passado Temos também Religiosidade Matriz africana Que também já tem Tido uma abertura Grande para a população LGBT Então E temos aqui Também Eu não vou saber O nome Clerote Mas temos a comissão Clerote Que é a comissão De laicidade Espiritualidade Religiosidade E outros saberes Tradicionais É imenso o nome Mas que também tem feito Essa conversa Da psicologia Interface Das religiosidades E subjetividade Então eu acho Que nós temos espaços Inclusive Instituídos Aqui no Conselho de Psicologia Onde esses debates Podem e devem Ser fomentados Para quem tem Essas angústias E aflições Eu acho Que venham Se aproximar Conosco Isso é de Patina Você não consegue Estar aqui sempre É isso? Não, eu mudei Ah, tá Porque quem não consegue Também pode participar Via Vex Que é pela internet Então É em Patina Inclusive Uma cidade Extremamente conservadora Nós fizemos Na primeira Caminhada De mulheres Lésbicas Bissensuais Junto com O coletivo Biu Que é uma Entidade De pessoas Foi incrível Inclusive Para uma cidade Foi um bafo E aí Quem mais? Tati Você falou Um pouco Da questão Da polícia E depois Da questão Da saúde mental De pessoas B E também Trazendo essa menção Aos suicídios E tentativas Da população De homens trans Na medida Que a gente Também fomenta Essa discussão Na segurança Pública E aqui em Minas Gerais Eu gostaria Também de ressaltar Nós já temos Algumas iniciativas Em andamento Acontecendo Alguns anos Também Fruto De muita Construção Do movimento LGBTI Nós fazemos parte Então posso falar Com muita tranquilidade Que é a CPF Que é uma comissão Específica Que discute As fobias Aqui No estado E que faz Essa interlocução A segurança pública E aí nós já temos Instituto O que é uma comissão o nome social, o campo orientação sexual e o campo identidade de gênero, que já são possíveis de serem preenchidos, mas obviamente para que eles saiam do papel, precisa que os agentes de segurança pública tenham conhecimento, entendam o que significa esses campos e a importância deles serem preenchidos quando necessário, e da própria população alvo de compreender também que exige essa possibilidade, esse direito, e fazer valer o seu direito. Então, essa é uma iniciativa importante que já acontece em Minas Gerais, e aí que eu até coloquei aqui formação da polícia, porque para que isso também não fique só, porque acho que na verdade foi a pergunta que você fez para o Tiago, eu anotei aqui pegando o bebê dele, é a gente também ter uma perspectiva de uma formação continuada para esses agentes de segurança pública, né, para inclusive também esse entendimento da população, das demandas específicas, nessa relação também com esse público, né, como abordar uma mulher transexual, uma travesti, né, então são várias questões aí que passam nessa relação. Da perspectiva aí da situação de estratégia, de suicídios, né, eu penso que a gente primeiramente precisa conversar cada vez mais sobre esse tema, né, eu acho que a gente já tem algumas experiências sendo bastante difundidas, por exemplo, no mês de setembro, iniciativa da hipermeana discussão do suicídio, mas é importante também que a gente consiga fazer uma análise crítica sobre também, muitas vezes, o que tem motivado essas situações de suicídio. E aí entra nessa questão desses marcadores de gênero, de raça, de sexualidade, etários, né, que tem sido uma população muitas vezes jovem, que tem se sentido desassistida por suas famílias, né, então essa sensação de desesperança, ela tem passado com determinados corpos muito específicos. Se a gente fizer uma análise mais aprofundada dos dados de suicídio, a gente vai ver que é uma população em geral mais nova, que quase sempre essa questão dessa perspectiva da sexualidade, ela tem aparecido e que muitas vezes, nesses casos, a família também está ausente nesse seu papel e nessa sua função social. Então, eu acho que é uma questão pra gente aprofundar, né, essas análises, esses estudos, a academia pode nos auxiliar muito nesse sentido, né, mas acho que é importante pra se tratar dessas estratégias, a gente entender um pouco mais, se qualificar um pouco mais, o que que tem motivado muitas vezes esses episódios. e aí eu, mesmo que me dou, eu não posso deixar de dizer, né, de uma pessoa que participou conosco da nossa comissão, que foi o Denis, né, um estudante de psicologia, que recentemente a gente perde. e isso está muito perto da gente, né, então também dedicar essa mesa aqui ao Denis, que pra gente sempre foi um sinônimo de resistência. E aí, vamos lá, pra fechar, Adri, né, que a pessoa é isso, né, que a gente também é afeto, é sentimento, né, da representatividade, do mostrar a cara. Eu não acredito em psicologia neutra, né, e cada vez mais, né, ao longo desses todos os anos, que eu não sei nem mais quantos são, eu tenho percebido na minha prática profissional que essa neutralidade não existe. Mesmo nas abordagens psicológicas que se esforçam, né, nesse lugar um pouco mais distante. Porque aí, estudar também no âmbito aí do fantasiado, né, dessas, enfim, eu sou psicóloga clínica e social e penso o meu trabalho a partir das relações sociais, né. Então, esse lugar de representatividade, ele tem sido muito até estratégico, né. Eu tenho tido feedbacks e retornos dessa colocação e agora, mais recentemente também, numa reafirmação da minha condição enquanto mulher negra, contemplando aí também já uma discussão longa aí da sexualidade. e eu tenho percebido o quanto que isso não só tem favorecido as pessoas que são atendidas por mim, mas como também, a partir da minha experiência pessoal de reconhecimento da minha negritude enquanto uma psicóloga negra, tem também cada vez mais, e isso é mais recente, qualificado a minha escuta, o meu olhar, o meu cuidado sobre experiências e situações que eu acho que durante muito tempo eu não me dei conta. Então, até que ponto também a nossa prática profissional, ela também não é atravessada pelas nossas experiências pessoais. Então, me fortalecer nos últimos anos enquanto uma mulher negra, enquanto uma psicóloga negra, tem me feito refletir sobre questões pessoais e que também tem refletido na minha prática profissional. Então, eu vejo que esse lugar de uma psicologia afirmativa, desse lugar da gente dar a cara também e mostrar que é possível experiências positivas, mesmo quando a gente ouve que ser negro não é legal, que ser LGBT não é possível, que não deveria ser assim, e por ocupar também um lugar ali de representatividade, de poder também, além dessa relação de não poder, de transferência, desse cuidado, eu tenho percebido como algo positivo. Primeiro, obrigado pelas perguntas, eu acho que, e obrigado pela resposta também, eu acho que você agiliza já uma série de questões que eu quero ir para falar, principalmente assim, pela sua resposta ao Everett B. Contempla de uma grande maneira, bem, dizer que está no regulação, a sexualidade comum toda desenvolve, ponto. Dado isso, quais que são as especificidades? O que que produz hierarquias? O que que produz desigualdades? É o que não interessa, o que são as especificidades? Ponto. Passo para frente. Tailândia. Tem uma coisa específica que eu quero conversar contigo, que eu acho interessante, assim, na sua fala, justamente esse aspecto dessa relação entre religiosidade e experiências LGBTs. Eu acho que, na verdade, durante muito, muito tempo, a gente simplesmente não soube, e eu acho que a gente não sabe ainda lidar com a religiosidade. Eu acho que, aliás, e isso não é uma questão específica das questões LGBTs, eu acho que a gente não sabe lidar com a religiosidade. LGBTs, né? Isso é um dos grandes dilemas da nossa atualidade. É um dilema no Brasil, é um dilema na França, é um dilema na Ásia, é um dilema, assim, grande parte dos conflitos, dos grandes conflitos atuais, tem a ver com as disputas religiosas, que a gente não está sabendo lidar com isso. A forma como a gente lidou com isso, não ter lidado ali da Revolução Francesa, foi certa ideia de laicidade, dizer, olha só, na esfera pública não cabe religião, fica aí no seu privado. Bem, cara pálida, não funcionou. Sim, por mais que eu seja uma pessoa absolutamente ateia, assim, e me escapa da minha racionalidade, por que as pessoas leem um livro de dois mil anos, que é chato pra porra, influencia a vida das pessoas? Elas têm absoluto direito de influenciar e guiar a sua vida por isso. Não deu certo, não deu certo jogar, inclusive não deu certo, inclusive, porque essa ideia de laicidade, dessa forma como a gente pegou e trabalhou, no fundo, no fundo, no fundo, ela serviu pra excluir religiões não cristãs. O que é o conflito sobre laicidade na França? É a exclusão do véu, é a exclusão de religiões que não são as cristãs. O que é o conflito, muitas vezes, da laicidade no Brasil? A gente fala isso nesse nosso conflito, mas, na prática, a laicidade é usada, muitas vezes, pra excluir as religiões áfricas. Então, a forma como a gente utilizou, muitas vezes, a laicidade foi justamente para... E, pensa bem, o SF ainda tem lá um crucifixo lindo nele. Bem, a laicidade não deu tão certo. Agora, eu acho que, assim, a gente tem que pegar e insistir nesse discurso, simplesmente, de excluir a religiosidade da história pública, não sei se está dando tão certo também. Eu acho que tem que chamar isso pra debate. Claro, mas chamar isso pra debate não significa chamar e aceitar todos os discursos religiosos pra dentro da esfera pública. Significa também fazer um trabalho de mapear, né, e conseguir mapear quais discursos... Porque a esfera pública, realmente, não cabe em todos os discursos. Não deve caber, gente. Discurso de ódio está fora. Discurso de ódio está fora, assim, de cara. Agora, quais são os discursos que são inclusivos e quais discursos que não são inclusivos? Que conseguem abarcar uma pluralidade. Porque democracia é isso. Democracia não é consenso, gente. É assim. Nunca foi. Não caiam nessa falácia. Eu não concordo nem comigo mesmo. Vou concordar com vocês, gente. Não. Então, a gente tem que pensar e começar a fazer. E por isso que é importante ver que nem os discursos religiosos são homogêneos entre si. A Dau mencionou isso muito, assim. Nem os discursos religiosos são homogêneos entre si. Não estou querendo falar que você, obrigatoriamente, tem que pegar e celebrar a homossexualidade e falar o bubom, que coisa bonita. Mas um discurso religioso que impõe, como dogma, você pegar e excluir a possibilidade de vida, está fora. Está fora da esfera pública. Está fora. Porque aí já extrapola da religião para discurso de ódio. Porque senão eu também... Aliás, porque a própria possibilidade de existência, inclusive, dos discursos pentecostais, dos discursos protestantes, é justamente essa possibilidade de inclusão, gente. A reforma protestante é uma reforma justamente por isso. É uma briga justamente por falar Estado. Você não pode ser católico. A ideia surge aí é que você tem que ser inclusivo de maior possibilidade de discurso religioso, de maior possibilidade de forma de eu orientar a minha vida. Então a gente tem que selecionar esses discursos que são mais inclusivos também. Começar a perceber que talvez as religiosas que estão ali no Congresso não representem nem mesmo os próprios religiosos que estão lá nas igrejas. E começar a discutir com essa galera também, chamar para o debate. Representar alguns, claro, os foreleitos, não é necessário. Então eu acho que é um pouco por aí, sabe? E é um debate que, na verdade, eu não tenho uma resposta pronta, eu não estou dando uma resposta precisa, e eu nem sei fazer. Aliás, eu nem gosto de fazer. Eu já disse para vocês, eu nem falo de discutir esse estranho, eu prefiro ler Harry Potter. É, sim, eu acho um livro muito mais interessante. Mas eu não posso também pegar e ignorar que para outras pessoas, não. Eles vão achar, nossa, que meio estúpido. E é, para as pessoas, tem todo jeito de achar mesmo. Eu sou nesse ponto. Mas, velho, eu acho que isso é importante. A gente precisa tentar debater, voltar a debater laicidade. A religiosidade é séria. Como é que a gente vai debater isso? Eu também não sei. Mas bora tentar começar de algum jeito. Porque ignorar isso não deu certo. E levou a gente lá hoje. Eu estou tentando ser breve, para dar mais perguntas. E por último... Não, a Tassi já foi super breve. Não é que é com ela, não. E por último, assim... Desculpa, eu esqueci teu nome. Meu nome é Tatiana. Tatiana. Perdão, Tatiana. Eu acho, assim, que você me coloca a pergunta de um milhão de dólares, Tatiana. Não tenho uma resposta, mas eu tenho alguns caminhos para a gente começar a conversar. O primeiro caminho que eu quero começar a conversar com você é, na verdade, o caminho utópico. Porque eu não quero abrir mão de utopias. Eu terminei aqui minha última fala falando que política é uma coisa difícil, que política não é fácil. Não é fácil mesmo, mas nem por isso eu quero abrir mão dela. Porque política é a construção da nossa vida comum. O conceito, para mim, mais basilar de política é isso. É porque, querendo ou não, escondendo ou não, a gente vive nessa sociedade em conjunto. E nós temos que organizar essa sociedade para a gente viver nessa vida comum. Política é isso. É isso. Então, e já que política é organizar, construir essa vida comum, eu não posso também tirar uma dinâmica utópica dela, porque eu quero construir algo melhor do que está. Eu quero mudar isso. Porque para mim não está bom. Vou ser bem sincero. Para mim não está bom. Para quem esteja bom aqui, assim, reveja o seu posicionamento. Porque para muita gente não está tão bom assim. Então, na minha perspectiva utópica, eu já apresentei para vocês, eu sou uma violência penal. Eu quero uma sociedade sem prisões. Eu quero. Isso é radical para caramba falar. Estou nem aí. Eu quero uma sociedade sem prisões. Igual vocês da psicologia comemoram uma sociedade que não tem mais manicômio. e eu quero comemorar uma sociedade sem prisões. Esse sistema penal não serve para nada. Esse sistema penal, todas as teorias, e isso empiricamente eu consigo comprovar com vocês, com dados sociológicos, todas as argumentações que vocês tiverem para me dar sobre para que o sistema penal serve, eu consigo pegar e desmontá-las. O sistema penal não ressocializa ninguém. Isso é uma mentira. O sistema penal produz mais e mais violência. exclui pessoas da sociedade. Eu acho que isso não é uma forma... Ixi, a cara... Não, voltou. E eu acho que isso não é uma forma democrática e justa de trabalhar com pessoas, de jogar essas pessoas simplesmente ali no... E principalmente nessas prisões absolutamente lotadas, que é uma violência enorme. Quem já foi numa prisão sabe. Aquilo ali é um lugar de degradação. É um lugar de só machucar pessoas. Então, isso não é uma sociedade que eu quero. Uma sociedade com prisões não é a sociedade que eu quero. Então, eu acho que esse é o ponto 1. Esse é o meu ponto tópico. Agora, vamos também falar de ponto prático. Porque eu estou falando de um julgamento de criminalização da homofobia, da quimiterifobia, que é amanhã. Eu estou falando também de um... Querendo ou não, de criar uma norma penal. E aí, eu acho que tem várias formas da gente trabalhar. Ainda criando, pensando um pouco mais dentro de um... Ainda um pouco nessa esfera utópica, mas mais um pouco voltada para a realidade, eu gostaria da gente começar a pensar em modelos de criminalização. Eu sou um cientista crítico, então eu gosto de pensar sempre em dinâmicas de políticas públicas mais amplas do que simplesmente uma lei penal, falando isso, X é crime, tudo bem, X é crime, mas e aí? E o que mais vem junto desse pacote? Existem vários modelos de trabalhar políticas penais. Para dar exemplo, sair da abstração. Um modelo é a lei do racismo, a lei KO. Outro modelo que nós temos aqui no Brasil, só para nem trabalhar com modelos mais teóricos que eu poderia propor para vocês. Outro modelo é o modelo da lei da lei da Penha. Me interessa muito mais o modelo da lei da Maria da Penha do que o modelo do racismo. Porque a Maria da Penha não é só... Então, se eu pudesse trabalhar com uma... Qual equiparação eu gostaria de fazer? Porque eu gostaria de equiparar, na verdade, com a lei da Maria da Penha. Porque a lei da Maria da Penha não é uma lei exclusivamente penal. Ela tem o seu aspecto penal, mas junto dela tem toda uma política pública que é interessantíssima. A gente pode questionar se funciona ou não. Concordo, vamos... Mas aí a gente luta para melhorar isso. Não é para tirar isso. Ela vem junto com medidas protetivas para tentar interromper a violência. Isso é interessantíssimo. Ela vem junto também com políticas públicas, casas-abrigos, por exemplo. Que eu acho que seria uma coisa interessantíssima para pessoas LGBTs que são expulsas de casa. Ou pessoas LGBTs que mesmo não sejam expulsas de casa estão sofrendo algum tipo de ameaça muito grave. Tem uma série de outros arcabouços jurídicos... Exato, né? Uma série de outros arcabouços jurídicos que vem junto interessa muito mais do que pensar um modelo de criminalização como a lei caó do racismo, que para mim é uma lei muito precária, muito ruim. Precisa ser... Assim, tudo bem que o Estado veio com uma série de outras políticas públicas juntas também, que pegaram... Junto não, que foram posteriores, que ajudaram a avançar também em defesa da igualdade racial, da promoção. Mas a lei caó em si, pensando em um modelo penal, não é um modelo que me agrada. Se eu pudesse ir para, talvez, um outro âmbito, um pouco mais utópico, eu pensaria um pouco, como a Angela Davis faz, em outros modelos de punição alternativa, de penas alternativas que não necessariamente penas de prisão. Já que eu sou uma pessoa que gosta de querer abolir prisões. Tiago, mesmo, talvez, para um assassino? Sim. 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 E olha que você vai falar assim, ah, porque você é um branquinho burguês. Sou. É verdade. Nem por isso também deixa ele receber uma garrafada nas costas de um neonásio nessa base. Para quem não se lembra, principalmente ali no início dos anos 2000, tinha um grupo, um bando de grupos de skinhead, aliás. Hoje em dia eles ficaram um pouco mais envergonhados, mas eles ainda existem por aqui. Mas eles circulavam muito aqui em BH, e direto e reto, baixavam ali nessa base para bater nas bichas que ficavam lá na praça bebendo lá. Eu era uma dessas. Não, gente, eu tenho que falar da minha corporalidade, disso, dessa experiência concreta. Mas bem, eu poderia, acho que isso é uma conversa que eu poderia ter por um dia inteiro, assim, de novo, eu não tenho resposta, mas eu tenho uma série de coisas. A Alcina também deu outros apontamentos, né? Essas práticas, um pouco mais de a gente tentar lidar mesmo, informar a polícia, para ela tratar um pouco mais de forma humana. Porque a gente sabe também que, mesmo existindo legislação, muitas vezes, mesmo a polícia sendo obrigada a ir lá, ela não faz. Sim, para dizer uma coisa concreta que nós já temos, os REDS, REDS é o nome técnico do boletim de ocorrência aqui em Minas Gerais. Os REDS já tem previsão para colocar lá um espacinho de preenchimento, inclusive, obrigatório orientação sexual. É obrigatório a pessoa preencher lá o campo. As pessoas não perguntam. E como é obrigatório, você sabe o que as pessoas fazem? Não passa de página se não fizer. Aí clica lá e não se aplica. Para passar. Então, a pessoa tem que ter o trabalho de clicar no botãozinho. É isso. A prática é isso. Estou te falando como é que funciona. Então, assim, mesmo em termos de legislação, não significa também que na prática esse troço vai funcionar. Às vezes você vai ligar, a pessoa não vai mandar uma viatura, como muitas vezes rola também com o controle contra a mulher. A gente sabe disso. Mas, bem, é um dilema muito grande. Eu acho que a gente está aí com uma bomba na mão e que a gente tem que começar a debater isso rápido. Porque, assim, querendo ou não, se a gente não debater isso, a gente é pego de atropelo também. Eu não quero ser pego de atropelo. Eu quero participar dessa construção. Porque eu acho que aí, pelo menos, eu não tenho garantido que vai sair, mas eu tenho, pelo menos, influência no processo. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Perdoe-me alongar um pouco mais nessa última. Então, mas eu pedi isso aqui, não é? Eu só vou comentando isso que o Tiago está falando. Tanto que é importante a gente também ter o acesso a essa informação. Porque todas as vezes que eu precisei registrar um boletim de ocorrência, em nenhuma delas me foi perguntar a minha orientação sexual. E em todas as vezes eu questionei por que você não deveria me perguntar minha orientação sexual, minha raça? E a resposta que eu tenho é mas as pessoas, em geral, ficam constrangidas. O constrangimento é do servidor, não é da pessoa. E que seja da pessoa também, a pessoa que lide com as suas questões. Aí eu vou só responder mas eu não tenho problema nenhum. Inclusive faço questão de que coloque. Então, assim, são situações que a gente também tem o acesso à informação, tem o mecanismo que já deveria estar instituído, tem informações o tempo inteiro acontecendo. Mas na hora de pegar e fazer e executar, são corpinhos de pessoas que naquele momento ali na sua prática profissional também vão externalizar suas dificuldades, suas limitações, seus preconceitos e por aí vai. Então é um desafio constante contigo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Boa noite, gente. Meu nome é Beatrizia. Eu vou falar de dois lugares diferentes. O primeiro lugar é do meu campo profissional, eu sou servidora pública, então a gente traz essas questões de desafios, então quando o professor Chávez diz o que significa, então, uma aprovação pela STF ou, enfim, a criminalização via Congresso. Significam muitas coisas e a gente pode pegar experiências do que já foi criminalizado e o que vem dando certo e se vem dando errado. A questão da Lei Maria da Apenha é um exemplo, eu acho que a gente precisa, concordo também que precisa seguir esse sentido, mas acho que foi a Caranjo, eu não lembro quem, que perguntou e questionou sobre a notificação de violências. E aí a Adal traz essa questão da necessidade de capacitação dos agentes públicos e dos PMs e dos profissionais que estão ali notificando a violência em si, seja na área da saúde ou da segurança, que são os principais. E esse é o desafio mesmo. Então, assim, como lidar, né? O que eu tenho certeza absoluta, atuando há sete anos em direitos humanos no governo do Estado, é que as estratégias de capacitação que estão sendo utilizadas não estão dando certo. É a única certeza que eu tenho, gente. E não vem dando certo, né? Então, assim, a iniciativa dos campos, tentando alcançar o grupo, LGBTI dentro do Redis, que era um antigo BO, é isso que a gente tem. A gente consegue agora atuar baseado em evidências? Não. Porque a porra dos caras não preenche direito o Redis. E como fazer? Então, o que eu estou pensando, refletindo nos últimos tempos, é que a gente tem que buscar outras alternativas de capacitação. A gente tem que mudar. Não dá para colocar 40 pessoas, 40 profissionais da polícia militar sentados e chegar um defensor de direitos humanos ou alguém do próprio Estado e dizer para ele como que tem que fazer aquilo. Ou então, o próprio coronel, o próprio major, que é um par, e a gente tem essa facilidade de nos entender com os nossos pares, de maneira mais fácil. Então, nem assim. Então, assim, não vem dando certo. E o que eu estou acreditando, para tentar iniciar um processo de fazer diferente, que não é fácil nunca, é me aproximando de quem é especialista, sabe? Então, eu quero me aproximar de vocês, profissionais em psicologia, para pensar estratégias de promoção diferenciadas para lidar com capacitações para agentes públicos, com foco nessas violências. Porque não está dando. Então, a gente precisa de sair desse lugar do professor, palestrante, para os alunos que têm que obedecer uma certa norma, vai além do protocolo de atuação policial, vai além do pop que ele tem que seguir. Então, quais são as estratégias? Acho que a gente não dá conta de pensar enquanto uma gestora pública sozinha nisso. Acho que a gente precisa aprofundar esse debate, essa discussão, para isso ser, de fato, uma alternativa de solução para as coisas. Então, a gente vai sempre bater nisso. Ah, eu preciso de capacitação. Mas a gente não está dando. Então, esse é um ponto. A questão religiosa, que o professor Tiago também abordou, e a Dau também, é super complicado. A gente atua com um comitê que foi criado em 2017, da diversidade religiosa, o comitê estadual. muito complicado pensar em políticas públicas nesse campo. Esse comitê, ele é composto por lideranças religiosas das diversas matrizes, pela TEIA também, pela presente, pesquisadores da área, para servir como assessoria para o Estado, consultoria, para entender o que a gente deve fazer, para propor. Muito, muito complicado. O que a gente, qual que está sendo também uma ideia de avanço nesse campo? É a gente entender a questão religiosa, e aí um dos campos é a liberdade religiosa, como um direito de interesse difuso, então coletivo, então, no campo dos direitos difusos, para a gente poder avançar. Sair dessa coisa, né, do direito humano, não dar certo com religião, e o que se versam, e a gente querer, enquanto Estado, impor algo para as religiões, ou a gente, enquanto movimento social, né, querer que as religiões mudem ali seu arcabouço normativo, não é isso, né, é ter o limite da dignidade humana, né, ter o limite a esse respeito, né, que é o que o professor Chaco disse, do limite do discurso de ódio, né, e das atuações de ódio, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Aí a minha pergunta, de fato, para a mesa, e aí eu já falo como defensora de direitos humanos, tirando o cachá aqui, são essas estratégias, né, dos movimentos. Tanto a Adal, quanto o professor Thiago, eles trouxeram um olhar e perspectiva de luta de movimentos sociais, né, e isso é muito importante para a gente entender o que a gente está falando agora, e por que a gente está falando desses problemas em 2019, né. Então, eu sou muito fã da luta social de forma geral, e eu entendo que nesse contexto que a gente está, né, tanto no campo político, quanto no campo social, a gente precisa trabalhar nessa construção de narrativas, né. O movimento, o professor Thiago colocou, né, ó, primeiro tentaram um legislativo, não deu, falando para o judiciário, olha, teve uma janelinha mais ou menos aberta, então, eu acho que essa coisa dos movimentos, nós, né, também pensarmos essas estratégias diferentes, acho que isso é super importante, aí eu queria ouvir de vocês dois, né, o que vocês acham sobre essa construção de narrativas, e quais seriam elas na nossa pauta, já agora. É isso, mas não é isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Samuel, sou psicólogo, e trabalho também com as primárias diversidades sexual e gênero, especialmente com as questões de ABT e mais. Vou comentar um pouquinho em breve, assim, do que a Adriana disse, sobre a questão da representatividade, e depois eu faço a minha pergunta. Eu destaquei aqui, Adriana, talvez, além do que a Daldiria disse, assim, que foi super interessante, concordo muito, assim, que esse fato já da nossa experiência nos atravessar e ser importante também para esse setting, já que a gente está lidando com pessoas, já justificaria, assim, e aí tem outros pontos também que eu acho importantes, que são, um deles é de questionar um pouco mesmo esse lugar que a psicologia, ela se coloca de um saber, ou não sei tudo sobre o sujeito que está diante de mim, e ele não pode saber nada a meu respeito, então, acho que quando a gente vai para o SES da representatividade, a gente está propondo uma intervenção mais dialogada, então, estamos mais, não ignorando o saber que nós temos, mas uma postura de compartilhamento mesmo de experiências, ela vem também num sentido de proteção, a gente sabe que ser terapeuta, ser psicólogo ou psicóloga não exime de profissional, tem uma série de posturas violentas e de preconceito, então, quando nós nos colocamos dessa forma, algumas pessoas já identificam, olha, esse profissional é um profissional que eu posso ter um nível de confiança um pouco maior, ela vem também no sentido de naturalização, se o que a gente está lidando, então, essas questões de diversidade, de gênero, são naturais, por que o profissional não pode falar sobre as suas vivências? Claro que não é tornar aquele espaço seu espaço, mas falar da sua experiência que ela também está atravessando, e por último, que eu acho que é um dos mais importantes, é essa possibilidade de uma construção subjetiva mesmo, quando se diz que a psicologia não pode assumir dados, concordo com a tal que isso é possível, estamos assumindo um lado ao dizer isso, que é o lado da norma, então, as pessoas já pressupõem que a psicologia está associada só àquele único caminho, então, eu acredito que é um dever ético e um compromisso que a psicologia tem de se posicionar mais sobre essas questões, a da auxílio, por exemplo, foi super importante durante a minha trajetória, porque foi quando eu vi, sei lá, lá em 2007, 2008, um solo louco lá gritando, falando tantas coisas, eu não posso falar desses lugares, não posso se colocar tanto assim, e aí eu fui pensando, olha, é possível, é possível ter esse outro olhar, então, é o que inspirou na minha trajetória toda. O Tiago me provocou muito no início da fala dele sobre essa questão da terminologia, do termo, usar LGBT ou grano ou outros termos, e achei super interessante porque na semana passada eu estava numa roda de conversa lá na PUC com estudantes de psicologia, e o professor ele perguntou assim, quais são os ganhos que o movimento, que a causa LGBT+, traz para a sociedade como um todo? E aí foi uma discussão muito rica que a gente foi questionando um pouco isso, assim, as pautas LGBT+, elas propõem um questionamento às estruturas já prontas sobre a norma, e assim, tem sim as nossas especificidades, mas o nosso ganho mais a longo prazo, o que a gente quer é propor formas de se relacionar e de se constituir como estrutura social que apoiam mais todas as possibilidades subjetivas, relacionais, enfim. Então, acho que essa mudança desse olhar sobre a terminologia vem nesse sentido, e mais importante, eu acho que um desafio nosso que tem sido muito grande é como gerar empatia e engajamento de quem está fora do movimento, e fora do movimento, eu estou dizendo também algumas pessoas LGBT+, que estão fora dessa nossa lógica de luta. Talvez uma das estratégias nossas, então, de gerar mais empatia seja trazer nas nossas discussões esse olhar mais ampliado sobre esses ganhos, não no sentido de invisibilizar que nós tenhamos especificidades. Estamos lutando pelas questões humanas. Não, estamos lutando de um ponto específico que sofre uma série de repressões e de silenciamentos, mas ao voltar desse ponto de vista, ganhos mais amplos também são possíveis na nossa estrutura. Então, é um comentário assim, eu gostaria que vocês dissessem se talvez essa seja uma estrutura possível para o movimento. e dizer que eu sou apaixonado pelas três pessoas dessa mesa e apaixonado em todos os sentidos possíveis da palavra. A gente também. Mais alguém, gente? Bom, na verdade é uma pergunta de casa que é do Lucas Henrique do Lucas Henrique do Lucas Henrique que são quais as perspectivas culturas para a discussão de gênero e diversidade sexual nesse contexto atual de eleição dos sistemas conselhos? Deixou um beijo especial e agradecimento para a Alcira por sempre levantar essa pauta tão importante no Conselho de gênero de gênero. Só para variar um pouquinho. Primeiro, desculpa, eu não sei esse nome. Letícia. Letícia, eu acho difícil te dar uma resposta porque eu procuro muitas coisas. eu vou focar especificamente em uma que é sobre essa construção de narrativas que nós temos feito. Na verdade, mentira, eu quero dar um passo atrás. Porque você fala das cabastrações dos servidores públicos e você fala que não está dando certo. Por um lado, eu concordo contigo que não está dando certo. Por outro, eu acho que está dando muito certo. Acho mesmo. Tão pouco que nós fizemos, nós conseguimos. E é verdade, vamos também assumir. as políticas públicas LGBT são muito recentes, são muito precárias, são muito poucas. Foi muito pouca coisa que foi feita. Foi muito pouca capacitação que foi feita. Por pouco que fizemos, nós conseguimos de alguma maneira produzir alguma mudança. Então, eu não olho isso com um olhar assim, é meio copo cheio, meio vazio, sabe? Eu acho que a gente, se você perguntar assim, conseguimos o que a gente esperava, o que a gente queria? Eu vou te responder não. Mas eu também não vou falar assim, não deu nada certo. Deu, gente. Deu. A gente produziu uma série de mudanças institucionais. Minimamente, as pessoas estão debatendo sobre isso lá dentro, algumas pessoas, o que já virou o que a gente tinha. Então, assim, eu também não quero ser tão cruel com o que nós fizemos, com o olhar do passado, sabe? E aí, assim, como cientista político, uma pessoa, na verdade, de debate e análise de políticas públicas, para te dar uma resposta bem de teoria da gestão pública, a gente só consegue mudança de comportamento de gestor, e política pública só funciona quando tem duas coisas envolvidas, incentivos e punição. Isso é básico de teoria de gestão pública. Incentivo, geralmente, costuma ser grana. É isso mesmo. Política pública, a coisa só funciona quando tem grana ou tem punição. Se coloca dinheiro lá para o troço andar, o povo faz. Se mesmo assim, quando o dinheiro, talvez o dinheiro não seja muito, não está funcionando, coloca umas puniçãozinhas para você ver como é que o negócio não funciona. É isso. É teoria básica de gestão pública. A questão também, muitas vezes, quando cria umas coisas simbólicas que não tem mecanismo para regular, não tem controle, não tem pessoa para olhar, não pensa em um peso daí. Entende? Coloca alguma coisa para não ser só o aí daí. para você ver como é que as coisas rapidinho as pessoas aprendem. Não precisa nem de capacitação, nem de cursinho. As pessoas são espertas, hoje em dia tem Google, elas sabem jogar no Google. Se não souber que tem um site que chama Let me go for you. Joga lá. Mas bem, sobre a construção, eu acho que isso tem a ver também com a construção de narrativas. A gente fica com um discurso, às vezes, muito derrotista, mas eu acho que a gente precisa interpretar corretamente essa onda conservadora e essa onda conservadora que ela vem como uma resposta às nossas conquistas. Isso é muito importante da gente ter e perceber. Isso inclusive falava explicitamente, nosso presidente, Jair Bolsonaro, fala claramente, explicitamente, com todas as palavras, eu nem sabia desses trens de LGBT. Um dia eu estava andando pela Câmara, eu vi uma plenária cheia de viado, não sei o quê, e eu fui querer saber o que que era. Ele disse, eu não, entrevista dele, eu pego, dou pra vocês, se vocês quiserem. Aí eu vi essa plenária, fui saber o que que era. E a partir disso, fui saber, e aí depois ele faz um discurso no plenário da Câmara, mostrando um projeto Brasil Sumofobia que ele ficou fazendo, que eu sabia, olha, esse documento, esse povo quer doutrinácio, mas daí isso começa. E daí, sem entender também questões políticas de antossexualidade, a gente não entende a política de forma geral também pra dizer isso pra você. Bolsonaro não seria quem seria hoje se não fosse toda a cruzada moral e se lançam politicamente a partir disso. Mas bem, voltando aqui rapidinho, depois eu volto pra sua pergunta, mas voltando aqui um pouco pra você, isso ajuda a entender também como, na verdade, grande parte desses discursos, as nossas categorias e os nossos discursos ganharam tal legitimidade que essas pessoas precisam trabalhar, precisam aprender a nossa linguagem, aprender os nossos discursos pra tentar nos desconstruir. Vamos entender isso, cara, porque isso é potente pra caramba. Vejam como essa galera que tá usando esse discurso de ideologia de gênero aprendeu muito bem a nossa linguagem pra falar e tentar disputar e desconstruir o que a gente fez. Se eles estão tendo que fazer isso, se eles tiveram que secularizar o discurso deles, buscar categorias da psicologia pra tentar construir também alguma teoria de psicologia cristã, que na verdade nada mais é que uma fraude, vamos dar as palavras corretas aqui, psicologia cristã não é psicologia, é fraude, né, se as pessoas precisaram fazer isso, aprender a nossa linguagem pra disputá-la com a gente, é que o nosso discurso colou, é que o nosso discurso tem poder, e que teve uma série de legitimidade na sociedade, vamos nos empoderar disso também, aprender também o poder que o nosso discurso tem pra gente usá-lo contra essas outras pessoas e recusar também, né, então assim, eu tenho isso pra olhar um pouco de forma positiva, mas olhar de forma positiva não, significa também entender que, bem, se eles aprenderem e estão disputando e a gente agora está talvez perdendo essa disputa, precisamos ver porquê, precisamos compreender também o porquê e conseguir novamente disputar essa luta de narrativas, que aí eu acho que talvez a gente esteja pecando um pouco, né, a gente foi abatido, levando essa porrada deles e a gente não está sabendo talvez dar essa resposta tão boa, né, mas contextualizar assim ajuda a gente também a ver os poderes e as potências que nossa própria narrativa tem. Pro Samuel, minha resposta vai ser bem curtinha, acho que a minha resposta mais louca foi mesmo pra você. Samuel, eu concordo plenamente contigo, assim, a minha ideia de tentar fazer essa mudança de olhar é justamente essa, né, eu acho normativamente, academicamente, inclusive politicamente, essa forma de compreensão da homofobia muito ruim, da LGBTfobia, que ela foca justamente nisso, nos sujeitos, e aí surgem respostas fáceis, né, você acabou com a homofobia, acabou a homofobia, não, querido, não, isso era assim, justamente por ela ser uma lógica social que estrutura toda a nossa sociedade, significa que a gente permite perceber que ela estrutura os mais mínimos detalhes, estrutura a maneira como eu fiz, né, eu tô aqui vestindo uma camisa assim e uma calça porque eu sou um menino, né, eu não posso estar aqui vestindo uma saia, né, estrutura, um formulário do governo que vai ter lá, pra eu preencher, não é um exemplo disso, mas tem que dizer o que seja, né, pra eu preencher menino ou menina, e eu tenho que me encaixar em uma das duas categoriasinhas obrigatoriamente, entender então essa lógica de norma social permite a ver como é que isso atravessa absolutamente todos os aspectos da nossa vida e permite inclusive olhar que, porra, talvez assim, claro que tem pessoas que são pessoas más, pessoas cruéis, que realmente são LGBTfólogas porque querem, mas permite entender, né, de uma forma muito mais complexa, permite entender como muitas vezes eu reproduzo, eu, essa bichora que sou, reproduzo essas normas sociais e tô ajudando a ser também um complacente com essa norma em tanto de coisas da minha vida, né, torna também mais desesperador porque não tem saída fácil, mas bem, eu nunca fui essa pessoa que prometeu essas coisas pra vocês, né, mas eu acho que saber analisar de forma mais competente, mais complexa, é um caminho também pra essas saídas, né, eu gostaria que a gente aprendesse um pouco mais isso, e as pessoas me interpretam muito mal às vezes quando eu falo isso, assim, mas é porque eu acho que as pessoas estão interpretando muito mal as coisas, eu acho que as pessoas estão interpretando, assim, tem um apego de interpretar tudo por lógicas identitárias, que é ruim, que é absolutamente ruim, não tô querendo falar que identidades não prestam, que elas não são fundamentais pra forma como a gente organiza a vida e como a gente pensa, né, mas pensar a violência, principalmente, exclusivamente, por lógicas identitárias, é pensar a violência de forma ruim, né, não é só bicha que sofre homofobia, gente, por exemplo, não quer dizer que bichas não sejam o alvo preferencial, não quer dizer que a vida dessas pessoas que a gente identifica como bichas sejam nessa lógica social hierarquizada no ponto interior, né, mas quer dizer, inclusive, poder pensar nessa lógica mais ampla de como isso organiza a sociedade como um todo, quer dizer, inclusive, né, que você é hétero também está afetado por isso, né, você tem essa masculinidade tóxica, tosca, também, por causa dessa forma como está organizada essa norma social, né, então se toca, é melhor até pra você, né, e quer dizer também, isso tem a ver com o final da sua resposta, que a solução que a gente propõe é sim, o da sociedade, não é uma solução pontual, né, é dizer sim que meu problema não é com você, não é com você, não é com você, inclusive, meu problema não é nem com o Sra. Malafaia, não é nem com o Bolsonaro, meu problema é com a sociedade que produz esses sujeitos, né, eles são produtos dessa sociedade, né, bem, é essa sociedade que produz e que permite, mais do que produz esses sujeitos, e que permite que esses sujeitos tenham esse lugar de destaque, que permite que esses sujeitos cheguem onde estão e tenham esse discurso deslegitimado, meu problema é esse, que é muito mais complexo, quem dera que eu resolvi esse meu problema dando um tiro no Bolsonaro, não resolvo, não adianta nada falar isso aqui, né, bem, é isso que o Luquinhas não tem nada para dizer, só um beijo, gosto muito de você, você é um fofo, muito gatinho. A gente, como você é maravilhosa, você tem que ter. Então, eu vou então me deter a resposta ao Luquinhas, Luquinhas, beijo para você, amado, estamos com saudade. Nós estamos realmente em vias de eminência da eleição do sistema conselhos, tanto nos conselhos regionais de psicologia em todos os estados, como no Conselho Federal de Psicologia de Minas Gerais. e não diferente do contexto da conjuntura macro, essa discussão também de temas que são caros para nós da psicologia, nós temos tido um protagonismo, o sistema conselho tem um protagonismo bastante ativo, nessa perspectiva dos direitos humanos, de populações e de grupos que por muito tempo e por muitas áreas são marginalizados e a gente tem dada a cara. E, obviamente, descontentamento de parte de pessoas que pensam contrariamente. E por entender que somos uma profissão política, porque entender que a psicologia é a política é outra falácia, também teremos momentos de disputas, de disputas de quem vai compor esses lugares enquanto conselheiros e conselheiros, quem vai ditar as novas diretrizes, manter ou não as que estão vigentes, então é um processo de disputa. Então está em curso desde outubro do ano passado o nosso processo da psicologia, eles são meses e meses de uma construção democrática, participativa, ampliada. E aí o meu convite é que vocês conheçam, conheçam a diversidade de grupos, conheçam a diversidade de posicionamentos, de propostas, façam valer o seu espaço enquanto psicólogos e psicólogos e exerçam o seu direito e a cidadania dentro da nossa profissão. Ajudem-nos a construir a psicologia que a gente acredita que a gente quer. Então, nesse sentido, dia 27 de agosto que é o dia da psicóloga e do psicólogo, temos o nosso momento eleitoral que acontece a cada três anos e esse ano também não será diferente. Ok? Eu queria só, antes de passar para o Breno para ele caminhar para o final, dizer, porque dito e gravado é compromisso, né? Então, eu mesmo já imponho os compromissos para nós. Então, já na reunião dessa semana, a gente já começou com dois, agora eu já pensei mais um aqui no clique. Estamos com um folder ainda em andamento que é o de assexualidades que ainda saem até junho. Já demos a incumbência, né, Samuel, meu marido, de mais um, que é um sobre poliamor e relações não monogâmicas. E hoje, eu já fazendo um convite aqui para ser parceiras e parceiros conosco, um sobre famílias LGBTs. Então, o coletivo Mais pela Diversidade se topar construir conosco essa proposta da importância do que vem a ser a gente consegue fechar com louvor esse final da gestão e dos trabalhos da nossa comissão. Que ainda tem o lançamento do livro e ainda tem mais algumas atividades em andamento. A reunião é que dia? Dia 3 de junho, 18h30, aqui na sede em Belo Horizonte, a reunião da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Vou passar para o Breno porque não, na minha fala final eu ainda quero fazer um... não tem dois minutos para te finalizar? Você quer falar? Não é que quer falar. você fez o desafio, eu tenho que responder, né? Eu não sei se todo mundo conhece aqui, nós somos um coletivo mais pela diversidade e o nosso objetivo é realmente construir uma sociedade que não respeite as normas hétero, cis, branco, masculinas normativas, porque não é só hétero, cis, normativas que a gente enfrenta, a gente vê que o branco e o homem também tem uma hierarquização maior dentro dessa nossa sociedade. E o objetivo do Mães pela Diversidade é focado principalmente na busca da tolerância, do respeito dentro das famílias que têm filhos LGBTIs. E aí eu acho que esse desafio é muito interessante, né? Eu vou levar para o grupo, mas a princípio eu acho que não tem dúvida que a gente vai assumir essa parceria. Mas eu gostaria, assim, aproveitando e fazendo um merchandising, né? Que quem precisar, né? Pode encaminhar os filhos, as mães, os tios, os avós, qualquer um que precise de ser acolhido, de a gente explicar como funciona uma família LGBT para essas pessoas ajudarem a gente aumentar esse movimento mesmo de defesa dos nossos filhos, né? Nós temos um plantão no CRJ segunda, no segunda noite de 18h às 19h30, no sábado de 10h ao meio-dia e no CR LGBT na quinta de 16h às 19h. Obrigada. Então, antes de agradecer, né, a oportunidade, né, a essa possibilidade aqui de diálogo da mesa, mandar um abraço para o Pedro Alves de São Gonçalo do Rio de Janeiro que está nos acompanhando, que mandou um comentário também. eu queria fazer a leitura de um pequeno texto que foi lido por um representante também, um colaborador nosso da nossa comissão, que é o Reinaldo Moreira, que participa da nossa comissão e que foi lido no nosso primeiro Congresso Mineiro de Psicologia e Gênero e Diversidade Sexual e que eu acho que conversa com a proposta aqui dessa mesa dessa noite. Prazer, eu sou LGBT. eu não apenas sinto, mas eu vivo as marcas do ódio e da aversão ao meu eu. Sofro agressões físicas e psicológicas que ficam impressas em minha pele, porque ninguém nela habita. Apenas eu. E é ela com ela que sinto. E é dentro dela que vivo. Eu sou um homem gay. Tenho medo de expressar o meu afeto em público. Eu vivo dentro de um mundo o qual não posso sentir plenamente. Sou chamado de viado pelos colegas de trabalho. Não diretamente, mas pelos corredores por onde faço. Então, eu fujo para o aconchego da religião em busca de uma salvação e de uma mudança manipulada do meu eu. Eu sou todos nós. Eu sou uma mulher lésbica. Eu sou vista como um ser estranho por gostar de minha bota, por curtir as minhas coisas, por beijar minha esposa. Fico triste por não conviver com minha família e não poder ir às festas de Natal. Isso tudo me fere. Sinto falta de minha mãe. mesmo ela dizendo que não a amo mais. Eu sou todas nós. Sou uma pessoa não binária. Está esculpida em minha expressão de gênero que não estou preocupada com identificações de gênero. Eu me expresso livremente, mesmo que ninguém me entenda. Meus colegas não querem me entender. Então, fico à margem mesmo da militância LGBT. Eu sou todas e todos nós. Eu sou um homem trans. Estou em processo de transição. Vivo uma outra adolescência. Tenho novos hormônios circulando pelo meu corpo. Por dentro, me sinto livre. Vejo que meu corpo começa a se relacionar com a minha mente de forma pacífica. Mesmo assim, não vou mais ao colégio. não me sinto mais confortável naquele lugar. Sou apontada para os corredores. Prefiro não voltar. Prefiro não voltar a ser quem eu era. Tenho medo do futuro. Mas sei que aqui dentro e agora aqui fora sou um homem. Eu sou todos nós. Sou uma mulher trans e ainda vivo um sonho. O sonho de ter meu corpo como eu gostaria que fosse. Não tenho dinheiro e nem apoio da família. Fui despedida faz cinco anos. Não consigo emprego e ainda luto para terminar a faculdade. Mas ainda não sei como será meu diploma. Não sei qual nome estará lá no diploma. Provavelmente vão imprimir o nome de um cara que já não mais existe. Eu sou todas nós. Sou bissexual. Casei, tenho uma esposa que amo e uma filha e uma linda filha. Estou muito feliz em meu casamento com a minha família. Alguns amigos insistem em dizer que virei hétero. Apesar de eu dizer que simplesmente achei a pessoa que amo. outros amigos me dizem que estou no armário e que provavelmente saio com caras às escondidas. Não deixei de ser bissexual. Apenas escolhi uma relação que me completa e que me faz feliz. Eu sou todos nós. Eu sou travesti, negra, periférica, vindo do vale do jeito tinhonha com desejo de ser apenas ela mesma. Achava que teria na cidade grande a chance de me expressar, de não ser julgada pelo gênero que é meu. Encontrei apenas a luta das ruas para sobreviver e os mesmos que me desejam são os mesmos que me matam. Eu sou todas nós. Hoje eu sou empoderada empoderada. Hoje eu sou forte. Podem me chamar de bicha, sapatão, mulherzinha, de qualquer nome que não seja meu. Isso não me fere mais. A LGBTfobia continua existindo, mas sou mais eu. Vivo meu gênero, sou militante, vivo minha orientação sexual, sou irritante, quando mexem comigo ou com alguns dos meus. Prazer, eu sou todas e todos nós. Eu sou como todos nós. Eu sou como todos nós. Beijo a flor. e aí realmente finalizando, eu queria, em nome do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, em nome da nossa Comissão de Psicologia Gênero e Diversidade Sexual, reafirmar o nosso posicionamento ético, político, técnico, no enfrentamento a LGBT e fobia e na luta pelos direitos humanos e cidadania da população LGBTI. Acho que é um mimo que a gente pode fazer em uma data tão representativa e que nos é tão cara, como o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta, enfrentamento a LGBT e fobia. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todas e todos. Espero ver vocês mais aqui, não só na Psicologia em Foco, como nos outros espaços também do Conselho. Agradecer o pessoal de casa pelas participações e principalmente o pessoal da comunicação que é maravilhoso. São maravilhosas. E valeu demais. Muito obrigado a vocês, o Tiago, o Dalcira, o São Força, e vamos juntos. Um beijo. Um beijo.